Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira, tá começando mais uma... Porra, você já sabe qual é a bagaça, já pode participar com perguntas, é isso aí. É, é, é... de sempre, né? E vou participar dos... vou participar, não, vou começar esse programa falando desse pessoal aqui que... Vocês conhecem já, que é quatro amigos, mas hoje eles vão falar que são só quatro, né? Porque estão deixando de ser amigos, né? Na verdade é a nova formação. Nova formação. E o Di, né? Só avisar que o Di, ele não pôde vir, né? Teve um problema pessoal... Tá dando atenção pra família dele, é, tá dando atenção na família dele. E quando é questão de família, todo mundo entende, então é só pra avisar você. Ele até falou que podia chegar, mas a gente, né? A gente falou, não, fica, relaxa aí, a gente segura a onda. É, e a única família que ele tem também. Quis deixar esse clima, pô. Quis deixar. É bom também, eu também já acho isso. Eu já acho isso, que com a família que ele cresceu, ele já não troca muito ideia. O que é que ele tem agora, é bom ele cuidar, pô. Aí vem falar, quatro amigos é uma família. Não é, caralho, não é, caralho. Não é, não. Ué, mal é amigo. Se for pra colocar na balança, se você preferia a tua família, que só tira de você e não dá bosta nenhuma, ou essa família que te dá todo o dinheiro que você... Não, essa família aqui até tatueia. Quatro amigos na perna. É sério? Cadê, cadê, cadê? Sai que tatuou. Quatro amigos. Dá pra mostrar? Levanta, levanta. Aí, na moral, mas tá com a panturrilha maneirinha. Com a panturrilha. Não, não dá pra ver, não. Não dá pra ver. Mais. Não tem problema, não. Vê na mesa. Planta bananeira, pai. Planta bananeira, planta bananeira. Ah, tá aí. Quatro amigos e um cara dando a estrelinha. É que é legal que a galera tatua o nome da mãe, do pai, filha, essa parada, e eu não tenho coragem. Eu tatuei com quatro amigos. Eu acho um pouquinho... Eu também exagerado. Eu acho meio idiota a tatuagem. Vamos falar uma coisa? Então, Padilha, me responde um cara que começa a trabalhar numa empresa uma semana e tatua o logo da empresa no pescoço. O que você acha disso? Quem fez isso? Ninguém é idiota. Quem? Foi tu que fez? Vem cá, mostra aqui. Vem cá, meu irmão. Vem cá, meu irmão. Uma semana de emprego. Eu não posso mandar o cara embora agora, né? Não, você pode ir pra caralho, só que ele vai ganhar, né? Na justiça trabalhista. Olha quem veio. Então, mas a logo é maneira, entendeu? Mas é psicopata. Então, mas é assim, isso com certeza. Você não precisa de tatuagem, é só olhar pra cara dele. Agora, o meu argumento é que é uma logo maneira. Agora, se ele escreve Rogério, aí tem que mandar embora. Você sabia que eu já vi um brother meu que tatuou o nome da mina? Já vi também. Não, não, você quer que eu conte uma história de cara que tatui e é retardado? Por favor. Nesse nível? Nesse nível, fala. Nesse nível. Eu tenho uma história também do palco, que eu perguntei e eu vi na primeira fileira. Então, conta a tua, conta a tua. A menina tatuou... O programa é teu, finge que é teu. É, a menina tatuou o nome do ex aqui no braço, velho, a mão da punheta. Imagina ela batendo pro cara e tá o nome do ex aqui, o cara olhando. Marcão Jujuba, sei lá. Certo. Ah, o Bruninho Mano tatuou Nossa Senhora, porra. Ah, não! Nossa Senhora não tem? O Bruninho Mano não tem a Nossa Senhora no braço direito? Que é a mão da punheta? Ele bate uma punheta ungida. Acho que deu até errado falar isso. Olha a história desse maluco. Não dá nem pra falar muito nisso. Não, mas ele fez isso. Pergunta. Depois vai lá, Bruninho Mano. Ele tatuou a Nossa Senhora. Beleza, mas a cavaca você já vai tocar. Ele toca duas vezes. O maluco faz um solinho. Santo no antebraço. O cara não toca a punha, faz um brasileirinho. Jesus Cristo chorando aqui, né? Tipo, decepcionado. Olha esse maluco. Cara, puta, eu queria muito lembrar o nome dele. Fui fazer um show fechado em Jurerê Internacional. Pausa, pausa. É, a gente esqueceu de falar, mas manda a pergunta aí, enquanto a gente tá falando, que a gente vai ler. Manda a superchat. Jurerê Internacional, isso foi, cara, 2014. Não tinha nem lançado o especial. Nada, tava naquele movimento que toda geração de comediante nossa tava tentando ver onde ia, onde é gostoso, né? Onde o cara tomou a bebida e falou, é, coloca mais, coloca mais. É, coloca mais. E aí eu fui fazer show em Jurerê. Nunca tinha ido em Jurerê. Já não sei nem como deixar eu entrar lá, que é impressionante, de gente rica e bonita pra caralho. Aí tinha esse maluco que era produtor, que é picareta, você conhece no Oi, né? Porra. E esse maluco era muito picareta, mas um picareta daquele meio Agostinho Carrara, que leva você bem, pra conversa, do nada, ele tirou uma moto no seu nome. E aí, o maluco, ele tem o seguinte, o que ele fez? Ele tatuou, eu vou levantar pra mostrar, ele tatuou, tipo, aqui na testa, aqui em cima do pau, na nuca da rola, no topo, no topo, no topo, no topo, no topo, no topo daquele caminhozinho que tem. Isso, ele tatuou o nome da mina. Certo. Larissa. Porra, eu falei... Caralho! Mano, eu falei... Mas não é Larissa. Aí, rapaziada, sou eu, rapaziada. Não, pros dois tá sabendo, tem que ser alguém. Aí ele tatuou, aí deu rolo, lá, lá, terminaram, pô, namoro, 20 anos, não sei o quê. Aí, deu um mês, começou a ficar com outra mina. Aí a mina não... Só que até então, ele começaram a ficar, a mina não tinha percebido, ela foi fazer um boquete do nada, ela olhou e fez, calma aí, Larissa, quem que é Larissa? Será que ele chama o bilhinho dele de Larissa? Ah, não, aí a mina chupando fez, calma aí, Larissa. Aí, pá, brigou. Aí brigaram e tal, ele... Ah, desculpa, era ex, coisa que você faz jovem. Ela falou, tá tudo bem, mas, pô, não dá pra ficar com você, com o teu nome Larissa em cima do seu pau, de crachá, o pau de crachá. Aí ele falou, pô, mal, né? Aí meio que terminaram durante uma semana. Ele foi no tatuador, apagou, tipo, colocou, porque não é apagou, ele fez em cima, assim, como se riscasse, assim, quando você erra um negócio. O quê? Isso, riscou. Fez, tipo, uma tarjinha em cima do Larissa e escreveu Sibeli em cima. Oxi. Em cima da Larissa? Que era o da mina que viu chupando e viu o nome Larissa. Não tô inventando essa história, ele contou essa história, tá? E aí ele escreveu Sibeli em cima da tarja preta que tava lá escrito Larissa. Aí foi lá e mostrou pra ela, ó, desculpa, eu sei que ficou mal entendido, ó o que eu fiz. Pá. E mostrou pra mina. Pra Sibeli. Pra Sibeli. A Sibeli falou, você é retardado, pô. Você viu que você cometeu isso, você falou que cometeu de novo e terminou com ele. Claro, claro. Agora eu riscava mais uma. E aí ele riscou mais uma e começou a ficar com a mina. E aí ele... Aí só que a mina ligeira falou, não vai escrever mais nada, só apaga isso. Então ficou tipo uma... Parece o bigode de Hitler em cima do pau dele, assim. O bigodinho de Hitler em cima do coisa. E eu falei, não, isso é mentira pra caralho. Ele falou, não. E ele pegou e mostrou. Tem uma tarja. Falei, meu irmão, não era mais fácil ter deixado o pelo crescer? É só deixar o pelo crescer e cumpriu. E aí ficou tipo duas duas faixinhas assim? Ficou não, ficou uma em cima da outra. Grudou as duas, parece um código de barco. Mas foi de poxa, por não ter feito o negocinho da Adidas. É, rapidinho. As vidas do Jumanji. Juro pra você que quando você falou assim, aí escreveu Larissa... Filho não tem erro, cadê seu filho? Não, tem sim, pô. Imagina teu filho vira um pau no... Eu que fiz, imagina o pai do Hitler. Imagina, tatuei meu filho aqui, ah, não, olha o que ele fez. Ai, cara. Cara, eu jurei, Afonso, que quando você falou assim, que a tatuou Larissa, eu falei, cara, por que você fez isso? E aí depois ele tatuou Sibeli, eu pensei que a Sibeli ia falar, eu sou Marta. Ia ser muito errado o nome do Alvinhito. Sibeli é apelido. Posso contar uma de tatuagem? Mas, irmão, você me permite contar essa história? Eu já contei em piada, acho que não tem problema, né? Claro. Tipo, eu tenho uma amiga minha, que é amiga do Afonso também, e assim, aconteceu uma parada maravilhosa que foi... O que foi que tá acontecendo? Tô te pedindo a garrafa. O que que tá acontecendo? Eu tô contando o bagulho e o Rogério tá assim, ó. Achando que tá sendo discreto, pô. Tá ligado? Assina. E eu, caralho, o que que tá acontecendo? E aí? E aí, eu tenho uma amiga minha que ela, assim, aconteceu uma parada muito grande com o Afonso, e aí ela achou pertinente tatuar no cox dela o nome do Afonso, Padilha. Então, tipo assim, mano... Eu assinei num papel, ela pegou a assinatura, o decalque, né? O decalque levou pro tatuador. Decalcou. Aí eu conheci ela, o cara via a tatuagem, aí... E aí, mano, nunca deu problema? Ela falou assim, só um dia que eu tava dando de quatro, a menina falou isso. A menina tava dando de quatro pro cara, e o cara foi dar o tapa na bunda dela e falou, também sou fã do quatro amigos. Eu acho importante é o nome... Pelo menos... Imagina aí, portanto, que é propaganda. Agora... Imagina aí. E quem apoiou foi você, né? Não, não, eu tomei a menina... Caralho! Tomou o tapão! É o bagulho quase o luto, a menina tomava o tapa na bunda, eu sentia que... Sabe que a Letícia lá de... Sabe a Letícia do Rio de Janeiro, que vai em todas as sessões? Gosta muito stand-up, ela é muito gente boa, ela tatuou também, é meio... Não é a minha cara, mas ao mesmo tempo é, que é tipo as linhas, o coque, a barba... Estilização bem... Isso, tipo um rascunho, meu, sendo que eu já sou um rascunho, um rascunho de mim, assim... E aí eu falei pra ela, ela mostrou agora, que eu fui gravar uma especial no Rio de Janeiro, legal pra caralho, diga-se passagem... Ela foi, ó o que eu fiz! Aí eu falei, puta, eu vou cortar o cabelo e a barba, semana que vem! Não, você não pode fazer isso! Você não pode mais! É que nem os barbichas, cara, os caras não podem cortar nunca mais, velho! É verdade! Não pode tirar barbiche! É verdade! Não, eles... Você... Eu tenho uma menina no aeroporto, que ela sempre cruza nós, que saia do raio-x, e ela mostrava na perna. E aí ela escreveu do Di com H só, aí o Di falou, é com dois H, aí na semana que vem nós estávamos lá no aeroporto, está lá e fiz o outro H. Cara, é dedicado, o Di falou, não era pra pagar! É! Não, é um H, mais um H! Papagá! Papagá, você entendeu errado! Esse bagulho de tatuagem, eu não tenho nenhuma que me apetece! Eu não fiz nenhuma até hoje! Eu não tenho nenhuma! Eu nunca acordei, porque se você for parar pra pensar... Eu gosto, mas é uma dor! Não, não, mas é assim, ó... Só mostra aqui, falaram assim, a junção do Vilelia e do Marcio Donato, vê se vocês concordam! Ó, dá pra ver lá no... Puta, já vê esse cara, é um padre! É um padre! É um padre! Ele é um padre? Ele é um padre! É o quê? Um padre? Padre! É um padre! É um padre, cara! Você é vovó falso nessa aí! Ô, louco, meu! Um padre? Um padre, meu! Uma banda manda aí! Enfim, a tatuagem, na minha concepção, qualquer tatuagem não precisa ser feita! Se você para pra pensar um pouquinho, você faz... É, não, dá pra ter um quadro... Se você não for pelo impulso, é... Qualquer coisa, qualquer coisa, pô! Qualquer coisa supre a necessidade de uma tatuagem! Aí você vai colocando teu corpo e tal! Sabe o que é o negócio de tatuagem? Que antigamente era... Era... Quando começou... Transgressor! Era transgressor! Eu lembro, quando era moleque... Cara, o cara tem tatuagem, não anda com ele lá! Mas se você entender que as tatuagens... Se você fizer uma muito popular da sua época, já entrega a tua idade! É, tipo essa! Tipo assim... Os caras falam, você é velho... Não, se você ver uma mina com um golfinho na cintura... Golfinho na cintura! Aquele braço da rapinha... O braço fechado, tribal! Não, golfinho na cintura! Um golfinho azul na cintura, você fala... Você é de 8'5! Olha! Você é de 8'2! A sua linha azul sai-se... Sai-se desde! E a desde é! Estrelinha na mulher é no pé... No pé! É no pé ou aqui é 90! A minha produtora... Uma das... A Ju e a Su... A Su, ela tem um probleminha de... É meio... Beyblade! Beyblade! O Tiago fala, ela é... Veio faltando, veio faltando... Ela é giratória! Ela é giratória! Sabe quando você baixa o programa, mas não consegue rodar? Aí tem uns que não conseguem rodar na cabeça dela! É isso! E aí ela tem problema de direita e esquerda! Direita agora! Ela tá! Ela tá! Ela grita, ela grita! Direita! Vira pra direita! Ah! Ela trava! E aí ela fez o quê? Ela escreveu na mão... Imagina isso! Ah não! Imagina isso! Vira pra direita! Vira agora! Ela cai! Morre o piloto... Aqueles filmes... Ela tem que pilotar e os caras... Agora é esquerda! Direita! Tem que virar um avião de frente! Ela bate de frente! Aí ela tá... Ela tatuou... Ela falou... Porra, eu ando de carro... As pessoas às vezes gritam pra eu virar pra direita ou pra esquerda... Ela tatuou na mão! Direita e esquerda! Só que ela fez em inglês! Ah! Left e right! É! Mas ela não sabe inglês! Que legal! Ela teve que tatuar a tradução em cima! Entendeu? Então ela tatuou left e right! Aí entre parênteses! Left e direita! Mano, cara... É maravilhoso! Era só decorar, entendeu? Só decorar! Só decorar! Praia grande! De uma vez eu tava na praia grande... Aí minha mina foi pro... Na época eu namorava a Tati! E aí ela foi pra... Pro mar! Eu fiquei ali, sentadinho, tomando uma lá... Ela foi pro mar! Aí veio um cara com os tatuais de reina que vende na praia! Ah, meu irmão... Tatuais de reina eu acho mais adulta do que tatuais de reina! Aí eu falei assim... Pô, meu irmão, valeu! Não gosto muito não! Não, vou fazer uma... Não, não sei o que! Aí ele insistiu, eu falei... Faz uma aí! Ele falou... Qual que é o nome da tua namorada? Eu falei... Tatiane? É! Tatiane! Eu falei... Beleza, eu vou fazer aqui e vai ficar maneiro! Aí beleza! Aí o cara ficou aqui! Que ano que era isso, Marcio? Mais uma... Ah, 2016! Por aí! Ah, já faz uma cota! Faz uma cota! Aí tal, meteu aqui e tá... E ele tinha o nome Tatiane? Ou ele tinha tipo... Aquelas letrinhas que a gente levava pra escola... Que tem que ficar riscando, tá? Ele que tem que fazer o contorno! Ele faz umas letras, ele mesmo faz! É bonito, cara! E aí tal! O cara é bonito, né? Não, o cara não era bonito, mas o trabalho ficou maneiro! Só que assim, beleza! Aí ela voltou, eu falei assim... Porra, tal... Tinha cinco conto aí, que o cara me cobrou cinco conto! Cinco mil reais? Não, cinco reais! Cinco reais! É que aqui em São Paulo fala muito conto! Cara, aí eu falei... Esse daí foi... É todo dia eu saí de casa um trouxa e um malandro! Aí eu fui lá e tal, deu cinco conto pro cara! Eu falei... Olha, Tatiane, deu cinco conto pro cara! E o cara, porra, fez uma tatuagem do teu nome aí nas costas! Aí ela olhou e começou a rir pra caralho, né? Aí eu falei... Ah, mano... Tem pegadinha! Caralho! Que merda que o cara... Oi, Tatiane, o que ele fez? Ele falou, escreveu Flaviane! Mentira! E eu fiquei uma semana com Flaviane num homem que eu não tenho ideia de quem é! Pô, você nunca fez isso no palco? É engraçado! Não, eu acho que eu contei alguma vez, eu comentei alguma coisa! Cara, eu vou te falar um bagulho! E você acha que depois que a pessoa... Não, ele errou mesmo! Ele errou mesmo! Não, mas por mais que a namorada... E Flaviane tem mais letras, então ele até gastou mais! Ele não ia dar esse modo! Ou ele fez um E... Ou ele foi... Era pra fazer um T, ele fez um F e falou... Agora eu vou na frente! Eu acho que ele começou no Yane... E aí quando... Ele veio de trás! Eu acho que ele veio de trás, pô! Aí quando chegou, ele fez... Puta, era Tatiane ou Flaviane! Não vou perguntar, senão ele vai... Ele vai achar que eu não prestei atenção! Já perguntei duas vezes! É Tati, né, meu parceiro? É Tati, né? Cara, não tem como a sua namorada, na época que você tava namorando... Não achar que teve uma Flaviane, tá ligado? Em um momento, ela vai estar no banheiro e vai pensar... Eu vou entrar no Instagram! Eu vou entrar no Instagram e vou dizer uma pesquisa! Se tiver uma Flaviane... Com toda a certeza, ela deve ter stalkeado todas as Flavianes de coisa! Mas dificilmente vai ter Flaviane bonito! Eu não conheço nenhuma! Flaviane é nome de mulher feia! Eu não conheço nenhuma Flaviane! Eu não conheço nenhuma Flaviane! É verdade, Flaviane deve ser feia! Dificilmente Flaviane vai ser bonita! Depois nós vamos pesquisar! Mas eu acho que Flaviane é feia! E Gisele é chata! Flaviane é feia e Gisele é feia! E eu fiquei mais tempo com a tua atuação! Larissa! Que eu conheço! Carol! Todo mundo já ficou com a Carol! A Carolzinha é maneira! Toda Carolzinha é maneira! É legal! É que na minha época, década de 70, era Patrícia! Né? Que tem de Patrícia! Tinha muita Patrícia! É verdade, pô! Patrícia, Ricardo... Por causa das Patricinhas de Beverly Hills! Teve muita referência! A cultura pop, ela dita muito... Dita! Tanto tatuagem, quanto nomes e... Não, desde quando surgiu o rei do pop, o que tem de Jackson? Pô! Nossa! É Michael Jackson! Michael Jackson! Quem fala assim? É! Michael! E agora é o nome de famoso, né? Filho de celebridade, dita também a galera mais na nossa! Não, eu acho que agora tem um bagulho também de... Você é curto? Curto! É, o meu é Noah! Noah! Theo! Noah é maneiro, Theo é maneiro! E antigamente não podia, né? Antigamente não podia! E eu quero ter uma filha pra chamar Lu! Luma! 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 Pronto! Quatro letras! Lu! Daqui a pouco vai ser só o... Vai ser só o... É, porque o nome é sobre o RG! É... Não! Que? Não, é isso! Não, é porque o nome... Você acha ruim Luma? Não, eu acho maneiro! Eu acho maneiro, mas vamos te perguntar se o nome dela é Luísa Maria, por exemplo! Isso é foco! Porque já é o apelido, né? Porque é uma preguiça que os pais criaram, que deram um nome no RG! Na certidão, maneiro! Tá dando um nome de apelido, pô! Aí com o tempo falaram, cara, nós vacilamos, é muito grande esse nome, vamos abreviar! Tem um amigo meu que ele, o nome dele é Léo... Márcio não nasce mais também, né? Márcio parou de fabricar, desde os gêmeos! Márcio é o Marcião! Desde aqueles gêmeos que teve... Márcio parou de sair de fabricação, então... Sai, parou! É igual o Uno do quadrado antigo, não fabrica mais! Não, eu fiquei surpreso porque na escola, na época da escola, nunca teve um Márcio na minha sala! Aí eu fui prestar concurso para o Banco do Brasil... Puta que pariu! Aí entrou uma moça na sala, ela falou assim... Márcio... Cara, todo mundo olhou! E eu fiquei surpreso porque eu não sabia que todo mundo era Márcio! Não, não, mas Márcio era o primeiro concurso que eu tinha feito! É o Márcio! E eu passei, viu? É o Márcio! E eu passei, viu? E o Fábio também! O Márcio e o Fábio passaram! Márcio é nome de concurso, tá? Banco do Brasil nunca me chamaram! Nunca me chamaram! Passei em quinto! Nunca me chamaram! Eu fiz a piada no especial do Quatro Amigos, gravado no Rio de Janeiro, que eu fazia sobre eu estar dentro do avião e tinha uma aeromoça chamada Gisele e Gisele é nome de mulher chata! Gisele! Eu sou minha sogra, a gente chama Gisele! Não é com dois L, por isso que ela é legal! Ah, mas eu tenho uma amiga que chama Gisele e que não é chata! Exceção! Exceção! Mas a maioria é chata! E aí o que eu recebi mensagem de Gisele... Porque assim, você não quer arrumar confusão com ninguém! Com gente chata, você quer menos ainda! Então vinha a Gisele, veio pra caralho! Eu não sou chata! Com voz de chata! Você tá fortalecendo o meu argumento! Calma aí, como é que é teu nome? Se ela fala Gisele... É muito engraçado! Não, mas eu digo assim, ó... Se você... Como é que é o nome? Se a pessoa fala toda Gisele é chata e você acha que você tem que defender, já é chato! Já é chato! Já é chato, pô! Porque se você não é chata, você não cabe pra você, entendeu? Gustavo geralmente é bonito, Gustavo geralmente é bonito! Tipo, não tô falando de todos! Gustavo é... Eu sempre uso os amigos de Gustavo que eu tive, era bonito, tá? Ó o Gustavo, as meninas queriam pegar o Gustavo! Afonso, nunca teve um Afonso! Não, Afonso eu conheci só você! Ah, e o porteiro lá! O porteiro... Não, só você! O seu Afonso! No meu prédio tinha três, lembra? Anselmo! E o VEIN, né? Ó, no meu prédio... Anselmo! Quem é Anselmo? Se eu sou o Gustavo, eu tenho a minha história! Você é Anselmo? Não tem! Caralho, viado! Se nós dois aqui já formam... Se tivesse mais três, formavam as ilas! Mas tinha o Afonso do Polegar lá, não tinha? O Afonso do Polegar... Meu nome é por causa do Afonso do Polegar... Ó, meu nome é por causa... O Lincoln é por causa do Abraham Lincoln, meu irmão mais velho... Da banda Polegar? É... A Fonso... A Fonso Negro... Pô, isso aí é maneiro o Polegar... A Fonso Negro, que já teve aqui, inclusive... A Fonso Negro, que já teve aqui, inclusive... E aí, ó... O Lincoln é por causa do Abraham Lincoln... Eita! O Afonso é por causa do Dominó... E meu irmão mais novo, o Jean... É por causa do Jean e Giovanni... Que ele nasceu em 94... Que era quando o Jean e Giovanni... O tempo passou e eu sofri calado... Não devo atirar a mão do personagem... Então ele estava estourado... Aí o nome dele é por causa disso daí... Cara, você falou de Gustavo... Uma vez em Florianópolis lá, eu estava andando pela praia... Eu vi o Guga... Fui tirar uma foto com o Guga... O Guga o... Gustavo Quintenzinho... Gustavo Quintenzinho... O cara tinha um cara vendendo tempero pra ele... Todo mundo ama... Tinha um cara vendendo tempero pra ele... Aí eu esperei... Aí ele olhou pra mim e eu falei... Posso tirar uma foto contigo, Guga? Claro, pô! Aí sentei, tirei uma foto com ele... Levantei... O cara do tempero falou... Cara, quem é você? O cara não sabia... Quem era o Guga? Eu falei... Como é que tu quer vender tempero... Se tu não sabe quem é o maior tenista do país? E estava em Florianópolis? Florianópolis! Não, não, não... Tá errado... Tá em Florianópolis... Você não sabe quem é o Guga? E não é um cara... E em Florianópolis... Não sabe quem é o Guga? Se você está assistindo... Agora... Essa transmissão... E tipo assim, mano... Vamos parar pra pensar... Mesmo com essa quantidade de idade... É porque assim... Você não sabe nada do esporte... Porque quer queira quer não... A gente não tem vários nomes... É... Assim ó... No tênis... Tipo assim... Pode ter 10 foda... Mas o impressionante... Era o Guga... Natação... Ruxa... É... Porra... Todo mundo tem que saber, cara... Mas o Cielo também... A maquininha ajudou ele... A maquininha ajudou ele... A maquininha ajudou o Cielo... Ele pulava na piscina... Deve teu crédito... Dei várias braçadas... Mas o babil do Deve teu crédito... Que me ajudou... Foi mesmo, pô... Ele fez propaganda e um caralho... Ele é brabo... Ele é brabo... Então faz sentido... Você joga numa Fórmula 1... Puta que pariu... Se você não souber que tem os três... Tipo assim ó... Dos três... O Pique é o Ayrton Senna... Sim... Mas tem que também ter o Rubinho e o Massa... Tem que ter o bagulho... O Guga é tipo o Senna... É, o Nelson Piquet já é de uma outra época... O Piquet já é de uma outra época... Não, tinha o... O Piquet agora sabe por causa das bostas... É o Piquet também por causa dos bagulhos... O Piquet também por causa dos bagulhos... É, eu tenho que saber quem era... É verdade... Ah, meu sobrinho fez 21 agora... Há uns 5 anos atrás... 4, não sei... Eu perguntei pra ele... Eu falei alguma coisa... E ele não sabia quem era a Palmeirinha... Tá ligado, mano? Entendeu... A mulher cozinhou pra Jesus... Eu entendo... Porra, como é que tu não sabe? Você falou o quê? Você conhece o quadro Santa Ceia? Ele falou o Ceia... A Ceia é ela que fez... É, ela que fez... Porra... O franguinho que tá bonitinho... O arroz e cu... O arroz e cu... O arroz e cu... Porra... Só não tinha o bichinho da mão lá... Só não tinha a mão... Não conhecer o Guga em Floripa é muito amancado... Sabe que uma vez eu tenho uma história também em Santa Catarina... O Guga é maneiro... Que eu tava no... No aeroporto de navegantes... Eu vou trazer o Guga aí... E ele vai ficar só respondendo... Qualquer coisa que você me pergunta... Nossa, eu tinha uma piada muito infame disso... Eu tinha uma piada muito, muito infame disso... Eu tinha uma piada infame... Como é que tá a vida? Eu abri meu solo em Floripa... O que mais? Eu abri meu solo em Floripa falando isso... Olha que piada infame... Eu falei... Cara, gente, eu vi o Guga na praia hoje... Falei... Guga, você tá bem? Ele falou... Aham... Não, não... Se ele não responde assim... É até erro da parte dele também... É, erro... Será que quando o Guga tá comendo a 24... Ele bate e faz... Ah, com certeza... Match... A mina gosta e ele fala... Match... Ele joga lá pra cima... Caralho... O Guga... Todo mundo que pegou essa época... Era impressionante, pô... Porque parava o Brasil... Não, muito foda... O Ayrton Senna parou o Brasil... O cara parava o bar, bicho... O Ayrton Senna parou o Brasil... O Guga parou o Brasil... O cara mais simpático do mundo... O goleiro Bruno parou o Brasil... É um jogo... Cada um do seu jeito... Diga-se de passagem... É um jogo chato, né? É chato... É chato de assistir... Eu acho... Quem que é o comediante que tinha essa piada... Que o tênis é tão chato... Que um ponto vale 15... Que um ponto vale 15, é verdade... Eu acho que é o Léo Lins, talvez... É o Léo... É muito boa essa piada... Eu tava em... Navegantes... Aeroporto de Navegantes... Voltando pra São Paulo... Tinha feito show lá... Santa Catarina... Muito bom de fazer show... Aí tô eu... Parado assim na filinha... Tô na fila pra entrar no raio X... Tinha dois moleques... De uns... Dezoito, vinte anos... Cada um tinha um dezoito... Bem geração Z assim, sabe? Cabelo raspado do lado... Azul... A cara de bissexual... E aí ele... Y... E aí tá, tá... Tava os dois, é... É bissexual, é Z... Aí ele tava... Tava os dois assim... Não, ó... Não vai ter mais nenhuma... É, né? Tava os moleques... Tava no... Entre o jovem e o... E eu... Tava o Armandinho... Hum... O Armandinho, né? Não é assim que explica o Armandinho... Não, não... Qual que é a música? Fala a música que eu tô tentando lembrar agora... Porque eu tava no meio da história... Tá tudo bem... Mas imagina quem vai explicar... Lembra do Afonso... Tô tentando lembrar... É um branco, cara... 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 Qual que é o Armandinho? Minamora... Minamora... Não, Minamora não é ele, não... Minamora é o... Edu Ribeiro... Edu Ribeiro e Cativeiro... O nome dos caras... É verdade, pô... É esse nome... Agora o Armandinho... Vou pegar um aqui de 2006... Não, mas acho que não pode tocar se não vai... É, não pode tocar... É no balanço da rede... É no balanço do mar... Eu vou montar uma cena... Eu acho que é desenho de Deus... É pra você... Quando Deus te desenhou... Tem muito sucesso dele... Mas é que eu não lembrava agora... Foda-se... Armandinho... E o Armandinho não tá mais com a cara de maconheiro clássico... Ele tá meio cabeludo... Cabelo comprido pra caralho... Usa, solto assim... E meio barbudo... Aí os moleque que estavam na frente e fez... Caralho... Virou pra ele e fez... Nossa, já falaram pra você que você é a cara do Armandinho? Aí ele fez... Toda hora me falo... Aí os moleque falaram... Nossa, é muito parecido... E virou pra frente... Aí ele virou pra mim e fez... É porque eu sou o Armandinho... E fez assim... E não voltou e cutucou os moleque pra tirar foto... O moleque foi... E até hoje... Cara, mano... E aquele maluque... É a cara do Armandinho, meu irmão... Dá humildade... E ele falou no maior segredo... É porque eu sou o Armandinho... Não, esse bagulho de nome é foda... Lá no prédio tinha três, né? Tinha três Afonso... Eu... Tinha o porteiro nosso... Que era o... Que trabalha... Que trabalha ainda não... Ele é síndico e é o porteiro do seu Afonso... Gente boa pra caralho... Já não tá ouvindo tão bem... É, mas isso aí... É, idade ajuda... E tinha um véio bem véio... Que é o seu Afonso... Que é o Afonso... Ele fala... Seu Afonso... E aí toda vez... Aí... Quando eu mudei pro prédio... Ele ficou muito feliz de ter mais um Afonso... Porque tinha um Afonso porteiro e um Afonso e ele... Ele falou... Falaram que o teu nome é Afonso... Eu falei... Afonso... Ele falou... Então tem três Afonso... Aí eu falei... Tem três Afonso... Ele falou... Tem eu Afonso... Você Afonso e o Afonso porteiro... Eu falei... É... Ele falou... Afonso do que? Ele falava pra mim... Eu falava... Padilha... Espanhol... Eu falei... Não... Acho que é português mesmo... Aí ele falou... Tá... E aí eu parava no quinto e ele ia pro oitavo... Isso uma vez... Aí na segunda vez de novo... Afonso... Afonso... Três Afonso... Três Afonso... Afonso do que mesmo? Padilha... Espanhol... Não... Isso... Cara... Todas as vezes que nós encontrávamos ele... Não era... O assunto era... O Thiago tava junto... Ele parava... Afonso... Três... Tem três... Tem o porteiro... Tem eu... Tem o que? Tem o porteiro... Ele sempre ficava falando... Porteiro... Isso durante muito tempo... E aí quando eu via ele... Eu já evitava pegar elevador... Porque ia ser sempre a mesma conversa... Só que aí chegou o momento... Que eu comecei a falar... Que tinha mais Afonso no prédio... Então ele falou... Afonso... Afonso... Três Afonso... Falei... Quatro... Que tem mais um... E a primeira vez que eu falei... Ele ficou com a cara de... Não... Tem mais um Afonso no mesmo prédio... Aí eu falei assim... Ele falou... Então tem eu Afonso... Você Afonso... O porteiro... E mais um sim... Aí... Caralho... Ele ficou muito eufórico... E a partir daquele momento... Eu falei... Eu acho que dá pra ir mais... E todas as vezes... Você acrescentava um... Eu acrescentava um Afonso... Já tem oito Afonso... Ele tá com a chance... Ele deve estar pra família dele... Falando assim... Vocês não sabem o que tá acontecendo... Eu tô com o Afonso... Eu tô com o Afonso... Eu acho que é um prédio de Afonso... Mas Tiago da sua idade tem muito... Não tem... Não... Tiago tem muito... Tiago ainda fabrica... É? Ainda faz? A fabrica ainda? Faz tempo que eu não vejo um Tiago... Eu acho que faz... Faz Tiago criança... Porque é muito... Tiago criança não tá tendo... Não tá tendo... Eu acho que sim... Mas também é porque a gente não tem convivido... Eu não sei vocês... Mas eu não tenho convivido muito com crianças... Eu convivo... Eu convivo bastante... Não, mas com pessoas que fazem crianças... Com o teu filho... Não, mas com já me infesta... Pergunta pro teu filho... Não, mas eu vou buscar... Escolher tudo nome curto assim... Tudo... Nenhum... Não tem nenhum com mais de oito letras? Não... Enzo tem muito... Jonathan... Jonathan é difícil... Tem nome duplo ainda... Essas coisas de não sei o que... Marcelo... Sabe essas coisas... Ainda tem essas combinações... Nome composto... Nome composto... Nome composto é bom porque ele tem uma possibilidade de salvar... O ruim é quando os dois são feios... Acabou com os dois... As possibilidades... Vai ser muito difícil você apresentar as crianças... João... Barone... Barone... Barone é bom, tá? Ele foi fazer a pub da pizza... Barone é maneiro... E ele é... Geração o que? Ele é... Quantos anos ele tem? Eu sei tudo de geração... O Barone não é também o do... É o do Paralamas... Não, mas tem também o Barone do... O Barone do... Do Bahamas... Tem o Barone... Não, não, é o Marone... Isso é Marone... Isso é Marone... Mas que tem, tem... Mas que tem, tem... Marone é maravilhoso... Marone, Marone... Ele gravando os vídeos de divulgação lá da casa... Ela é maravilhosa... É... É... Sexta-feira... Sexta-feira... Ele veio aqui na época... Ele é ótimo... As melhores mulheres... Ele é ótimo... Ele é ótimo... Ele é muito engraçado... Eu nunca fui, mas eu sei que é... Você sabe que eu nunca fui no Bahamas? Eu também não... Eu gravei a abertura de um especial meu lá no Bahamas com ele... Eu nunca fui nem no escândalo... Eu fui nem no escândalo... Eu tenho tanta amiga minha que trabalha lá, cara... Você não foi naquela despedida de solteiro? Cara... Nunca fui, mano... O único que eu fui em São Paulo... Eu sou da época que puteiro era... Era meio zoado... E tinha um negócio também de... Hoje em dia o puteiro é legal, pô... O puteiro é melhor do que balada... É... Mas tem a balada lá dentro... Eu fui agora no escândalo... Meu amigo... Meu... É enorme lá... O casarão fazia churrasco de segunda... As trabalhadoras de lá... Gostam muito de stand-up, tá? Gostam... Tem show... Já teve show de stand-up? Mas eu fui bem reconhecido lá... Teve uma hora que eu tava andando pelo escândalo... Tinha cinco trabalhadoras... Vindo atrás de mim... Parecia que eu me senti o Denilson contra a Turquia... Ela tava... Ela não tava vindo atrás de mim... E aí... Não pode celular, não pode nada... Mas foi... Pô... Muito legal... 500 conto paga pra entrar... Não sei se eu podia estar divulgando isso... Não, não... A dessa eu consigo uma permuta... É... Puta que pode... Eu consigo permuta... Eu ia comer tudo o estoque... E aí eu... Café Foto me mandou um negocinho de metal... Café Foto, tá ligado? Não, se o escândalo quiser dar uma atenção pro quatro amigos aí... Porra... Eu não posso dar um quatro amigo não... Cinquenta... Dois amigos... Dois amigos... Dois amigos... Caralho... Ficou mais rápido... Ficou mais fácil... Um jantazinho... Afonso falou que tem até japonêsinho... Tem japonêsinho... Tem japonêsinho... Tem japonêsinho top lá... Tudo... Maneiro demais... Sashimi molhado sem ser molhado... Tudo... Salmão... Pescada branca... E assim, não tem ninguém... Ninguém pelado... Não tem ninguém pelado... Eu só percebi quando eu... Só eu tava pelado... Calma aí, gente... É pra colocar roupa... Vocês pegaram a fase e faziam show em casa swing... Puter, essas coisas... O Thiago fez... Eu não fiz não... Eu não fiz show... Eu fiz show em... Eu fiz lá no Campinas... Você fez lá na Fazendinha... Fazendinha? Caralho, eu nunca fui na Fazendinha... Nunca fui também não... Eu copiei uma chácara agora... É... Só vai na Fazendinha... Não, eu fiz um aqui no centro de São Paulo... Eu fiz um... Eu fiz um show de stand-up... Patrocina nós... Escândalo, por favor... Me leva... Eu queria jantar um pouco lá... Ah, vamos jantar lá... Qualquer dia... Eu queria jantar um pouco lá... Eu tenho muitas amigas... Minhas irmãs que trabalham lá... Tudo bom? Convida... Vocês sabem que eu sei que vocês trabalham... Eu consigo uns VIP... Consegue uns VIP... É... Engraçado que no show de stand-up... Eu convido sempre vocês... Vocês nunca me convidaram pra ir no trabalho de vocês... É verdade... É verdade... Fala, qual a história do swing lá que você fez? A história do swing... Eu fui fazer um show... Foi o Fábio Goeré... Que me indicou... É verdade... Porra, e pagava 500 reais, mano... Era muito... Pra nós? Era pra gente... Era pra fazer evento corporativo... Porque cada show era sem conto... Então era 5 shows... Num show só... É... E aí eu fazia no pré... Pré-swing... Tipo assim... As pessoas vão pro swing... Famoso esquenta, né? É... Tem esquenta... Com um barzinho, né? É... E aí eu... Aí o cara falou assim pra mim... Conta aí, conta aí... O cara falou assim... Só que naquele palco ali faz o show... Falei... Mas tá com o Polidense... Porra, cara... Aí você já tá ligado... Aí você ficou... Aí rapaziada... Não tem como não fazer... Não, já girei... Já deu o giradão... Aí as meninas riu... E aí tipo assim... Aí deu 5 minutos... Aí eu já percebi que o show tava mais difícil... Por mais que eu estivesse falando pra caralho de sexo... E já era o tema... Aí... Mas o povo ria pouco, né? Porque é difícil rir com o pau na boca... Não tem ninguém que é educado e tá chupando o pau... Vai... Ó, essa foi boa, hein? Essa... Nossa, esse menino... Batendo o pau... Batendo assim na cara... Não tem ninguém educado a esse ponto... Não... Mas eu não cheguei... Ele só vai interagir, você percebeu? Não tem como... Porque eles não querem falar nome... Não quer... Claro... Qual é seu nome? Os caras falam... Antibis... Sabe o que eu tenho claramente... O cara não quer falar... Antibis... Claro... Calma... Por... Depois eu falo... Porpetone... Você foi com o Porpetone... Cara, que puta... Com o Porpetone... Ele tem um mapa do puteiro... Não, não, não... Calma... É puteiro ou swing? Eu tô falando swing... Não, ele me chamou o país puteiro... Eu tô falando swing... Vilela, eu tô com uma mina aqui... Tem amiga dela... Vamos, vamos... E paga mais barato... Não, eu achei que a gente ia pra um... Tipo... Vamos pra uma... Vamos pra uma baguncinha, né? Porpetone... Ele não pagava por causa do... Cartão fidelidade... Não, do carinho... Aí, ó... Aí, ó... O Prota... O Prota... Quando o Porpetone falou pra mim assim... Vamos se divertir em uma casa de entretenimento adulto... Eu olhei pro Porpetone e falei... Lá, pergunta... Eu não entendi... Eu falei... Caralho, o que ele quer? Não tem uma história... Não é dele essa história que ele ia... Tanto no puteiro que ele ia com meio... Não, nunca vim aqui... Aí, chegava lá todo mundo... É... Aí, o Prota... Exato, cara... Eu lembro que eu peguei uma carona com ele... De novo você por aqui... Os dois comediantes que estavam... Aí, os moleque me deixaram, tipo... Num ponto de ônibus assim... Pra eu voltar pro Tá Bom... É porque não dava, mano... Eu trampava... E era nessa época... E era bem quando eu... Mas calma... E o swing... O Márcio já foi? Tem cara que tinha... O swing eu nunca fui... Foi uma vez... Foi assim... Meu aproveitamento não foi tão... Tão bom? Era meio novo... Eu tinha uns... Acho que uns 22, 23... Foi assim... Eu tava na faculdade... No bar da faculdade tomando uma... Aí, passou as minas divulgando... Terça-feira VIP... Olha o swing... Terça-feira VIP... Elas passaram... É... Não... Aquelas minas... Tá... Pá... Elas passaram umas lag... Umas minas mó bonitas, assim... E aí, deram o folder pra nós... E aí, eu falei assim... Caralho, maneiro... Só que assim... Era VIP se fosse casal... Tá? Se eu vou eu sozinho lá, bonitão, não vai... Casal... Uma mina da minha sala... Tinha sido deixada no altar, mano... Ela foi casal, noivo não foi... Desapareceu... Mentira... Nossa, que deselegança desse maluco... Pelo amor de Deus... Pelo menos mando um ato... Caralho, mano... Essa mulher... Pelo menos mando um ato... Meu, essa mulher, velho... Ela... Mano, ela quase morreu, velho... Deu um... E aí, veio esse bagulho do swing... Eu falei... Tô, pô, vamos aí... Aí, peguei... Pá... Tá, vamos... Vamos, vamos... Aproveitou, aproveitou e aí... Bom, cuzão... Eu brinquei um pouquinho ali... Mas ela chegou a tirar o vestido de noivo ou foi como noivo? Não, não... Ela já... Não, ela já... Não foi do altar direto... Eu achei que foi do altar pro swing... De zero a 100, muito rápido... Ela chegando com a mãozinha assim... Gente... Será que pode entrar com o vestido? Ela pelada e jogando o buquê assim, pra trás... E aí, tá... Foi com a mina, desculpa... Não, foi com a mina e tal... Eu aproveitei... Não aproveitei muito... Porque, caralho... Eu fiquei meio assustado... Molecão e tal... Eu olhando aquilo... Eu falei... Caralho, o bagulho é... É... Absurdo... Cada sala é uma coisa... Eu me perdi dela... Justificando pra caralho... Não, eu... Não é que é assessor... Eu... Afonso... Eu próprio... Você me conhece... Você me conhece... Eu sou muito na minha, cara... Eu li aquilo e falei... Meu Deus do céu... E era deslavado... E eu tomando uma ali e tal... E aí, eu me perdi dela na parada... Ela se enroscou com o cara lá... É bem escuro lá, né? Ela se enroscou com o cara lá e tal... Ela voltou... Depois dela voltou... Ela só falou assim... Cara... Ainda bem que eu não casei... Eu tô muito cansada... Ah... Isso é muito bom... Mano... Eu falei... Jesus amado... Você falou... Deita no meu peitão... E eu... Tiago, eu poderia jogar bola tranquilamente... Porque eu não fiz... Nada... Não... Você não pegou ninguém... Não, eu fiquei com uma mina lá e tal... Ela passou o rodo, pai... Ah, bem provável... Com certeza, pai... Ela devia estar... Tava magoada... Ela tava assim... Ela saiu assim, ó... Do bagulho... Ela saiu assim... Descabelada... Descabelada... Descabeladíssima... Tô cansada... Tô maluco... Tô cansada... Eu quero ir embora... Eu quero ir embora assim, ó... Eu falei... Ai, meu Deus do céu... Eu nunca fui no swing... Eu tenho uma história boa de um amigo, né... Que eu até... Acho que tá no especial... No especial do Quatro Amigos... Tá nessa história... Eu acho que tá... Eu não me lembro... Cadê o Alex? Que aliás... Estamos aqui pra divulgar o especial do Quatro Amigos... Vou pegar logo... Logo o incêndio... O Alex, cara... O Alex é o cara que é nosso produtor... Ele nem aqui tá, ó... O que é o trabalho de um produtor? Meu irmão... Teve um dia... Teve um dia que ele colocou a gente no palco... Esse pra mim foi o mais absurdo... Ele colocou a gente no palco... E aí deu problema no som e na luz... A gente foi lá no camarim... Ele tava tomando uma breja... Muito fácil... É o dinheiro mais fácil... O especial do Quatro Amigos... Você que tá assistindo isso aqui... Nós viemos pra falar disso... Nenhum momento nós falamos... Está no nosso Instagram... Os Quatro Amigos... Lá tem o link... www.quatroamigos... Especial Quatro Amigos... Especial Quatro Amigos... Ponto com... Porque é mundo todo... Japão, Estados Unidos... Mas vocês vão lançar então... Aberto isso no YouTube... Não, a gente vendeu... A gente tá vendendo a 10 reais... Porra, barato pra caramba... Muito barato... Uma hora e 10 de comédia... Gravado em BH... Pô, tá muito legal o show... Muito bonito o cenário... A captação tá pica... Nível streaming... E todo mundo fazendo... Como diz o Thiago... Brocando... Todo mundo fazendo um show... Brocando... Todo mundo fazendo um bom show... Tá muito legal... A gente fala que é gravado... É gravado em 4K... E em 4K também... 4K também... É, e tipo assim... Eu não gosto muito de ficar falando... De valor... Mas a gente, tipo assim... Tem que parar pra pensar... Toda a nossa equipe é de São Paulo... Fazer uma conta boa... Vamos fazer uma conta... Não, deu mais de 100 contos... A gente gasta mais de 100 contos de produção... Claro... Você tá ligado como é trabalhar com audiovisual... O cara não tem noção... E aí, tipo assim... A gente gastou mais de 100 mil reais... Pra produzir uma parada... E aí a gente... Por todo o conteúdo que a gente tem... 150 filas de piadas... Já disponibilizou de graça... Todos os especiais que a gente já colocou... A gente pensou... Mano... Porra, esse custo... Que é um custo alto pra caralho... Pra colocar um show... Eu acho que a galera que segue a gente... Vai fortalecendo as ideias... Tá ligado? Não é, velho? Claro... Tipo, mano... Já é normal a galera lá na gringa fazer... O Lui faz muito... O Lui tá vendendo um dele agora por 25 dólares... Começou 5 dólares... O primeiro era 5... Ele vendeu, se eu não me engano... Uns 2 milhões de players... É, mas eu acho que pra ter a cultura... Tá ligado? Tem que iniciar... Eu lembro que a primeira pessoa que eu escutei... Falando dessa ideia aqui no Brasil... Foi o Patrick Maik... Que tinha até uma ideia de fazer de todos e tal... Eu não sei... O Patrick chegou a fazer também... É, a plataforma... Não sei se não pegou... Mas a gente chegou nesse... Nesse bagulho... Aí lançamos... O primeiro especial... Do 4 Amigos Internacional... Né, Marcio? Internacional... Foi pro DDI... Mais 3, 5, 1... Que foi no meio da nossa... Lançou primeiro em Portugal... Turnê em Portugal... Então imagina... A gente lançou primeiro pros portugueses... Caralho... Muito foda, né? Puta foda... Primeiro lá... Aí depois de uns... Acho que de 10 a 15 dias... A gente lançou aqui no Brasil... Terminou nossa turnê lá... A gente organizou aqui... Lançou aqui... Simultaneamente... Internacional, pai... Não, explicar pros caras que são piadas... Que vocês não tão fazendo agora... O cara vai no show... Não vai ver essas piadas... Não, não... Já era... Não é piada que tá no show... Piada que viu na turnê ali de 2021... Iniciozinho de 2022... Só que como a gente tem se reunido uma vez por mês... Pra fazer nível nacional... Gostosinho, gostosinho... Nossa... Dá mais, dá mais, dá mais... Mas assim... Então a gente tem trocado muito material... É isso... Então você pode assistir do YouTube... Pode assistir... É... Fila de piada... Banca de piada... E vai assistir esse especial... Porque... Totalmente diferente as piadas... Exatamente... E tão boas quanto as que você tem visto... Fala no lugar que tá... Eu tenho a lista... Brasil... Eu acho legal... Fazer isso a partir de agora... Porque... Eu acho que pra... Pra popularizar foi legal... Colocar YouTube e todo mundo... Mas agora fazer esse esquema assim... É uma forma do cara... É... Falar assim... Eu tô te dando 10 reais... E eu quero que vocês continuem fazendo isso... Próximo show grava... Que eu tô lá... Entendeu? Exatamente... E a gente tem um monte de fatores... Que interferem nesse resultado... A chegar nesse pensamento de vender... Primeiro porque... Netflix não quis... É um bom... É um bom fator... Eu acho que assim... Eles ligaram pra nós... É igual eu... Às vezes eu quero ficar com as minhas... Não quer... Eu falo... Você pode escapar de mim... Mas não pode escapar de minha punheta... A Netflix não tem contato com a gente... E aí eu... É o mesmo pensamento... E aí a gente... Sempre quer... Então a gente... Na verdade a gente recebeu a proposta... De colocar em outros streamings... Mas como a gente quer... Também diversificar... A gente acabou fazendo isso daí... Pra medir a febre... Porque foi muito colocado lá... Só que aí o youtuber... Ele tá começando a dar uma barrada... Em stand-up também... Total... Tem sentido... Que eles tão puxando freio... E entrega... Você postou vídeo agora... Então você também tem noção do comentário... A gente já conseguiu... Com quatro amigos... É por causa que... Com relação... A minha carreira... A carreira do Afonso... É completamente diferente... Com as coisas que aconteceram com quatro amigos... A gente pegava em alta direto... Filha de piadas... Filha de piadas... A gente não pode ficar em primeiro... Cansamos... Mas de repente parou de sair em alta dos comediantes... Do nada... Já conseguimos... Mesmo você viu os números... Não, você viu os números... Não, você viu os números... Os caras lançavam vídeo... Mas o Thiago lançava um vídeo em 24 horas... Tinha 800 mil... E não entrava em alta, pô... E tinha uma de 40 mil... 6 mil... Aí agora em 24 horas bate 100... Hoje o Afonso consegue mais... O Afonso consegue em 24 horas bater 500 mil... Já chegou a bater um milhão... Algo sim, algo sim... Tipo assim... E aí agora... Mas já começou a barrar... Isso ano passado... Mudou, gente... Mudou... Mudou... O foda é mudar com 5 mil inscritos... Eu que mais agradeço... Porra... O disponível... E aí a gente acabou fazendo isso na plataforma... Vende a 10 reais para pagar os custos... Coloca a link aí no chat, por favor... Se tiver QR Code... QR Code... Tem um QR Codezinho... Tem? Tá na tela... Tá falando em inglês... E aí o Márcio vai falar... Olha onde a gente já lançou... Brasil, obviamente... 10 reais... Eu vou falando o valor... 10 reais... Espera aí... Mas por quê? Um cara nos Estados Unidos não consegue entrar... Não consegue... Porque o IP é diferente... O IP é diferente... Então vamos lá... Brasil... Agora conseguem... Brasil... O valor é a função... Brasil... 10 mangos... Japão... Esqueceu? Ixi... 500 ienes... Aí caralho... Não dá quanto 500 ienes em reais? Você sabe? Faz um cálculo para nós... Dá uns 18 a 20 reais... Eu acho que vai ser engraçado aquele cara que fala assim... Ah... Sabe quanto que é uma flor aqui na Coreia do Sul? E o cara está tipo na pré-grana... Aí passou... Que injusto, velho... Flor não fala aqui... O quê? Um negócio de flor... Ixi... Eu não estou entendendo... Eu entendi... Eu entendi... A flor preta, você não está ligado... Eu entendi... Eu entendi... Do Bira Biu... Ah... Mas é melhor não mexer... É melhor não mexer... Deixa para lá... Mas esse cara do TikTok está viralizado... Já viu esse cara? Não, esse cara é muito engraçado... Não, ele fica fingindo que ele está nos lugares, tá ligado? Ele fala assim... E aí gente, tudo bom? Eu vou falar para vocês hoje quanto que é esse carro aqui na Alemanha... Só que ele está na casa dele... Tipo pessoas que comparam o preço de outros países... Aí passa uma amiga... Só que ele está na praia grande... Passa uma amiga dela falando assim... O Einstein... Ele fala... Esse povo alemão... Como esse povo alemão é gente boa... Passa uns 4 reais... Eu vi isso aí... Está barato demais... Ele é muito bom... Enfim, 500 ienes... 10 reais no Brasil... 5 dólares... O Canadá também é um sozinho... O americano é... 5 dólares canadenses... Austrália é 5 dólares... Dólares e australianos... Portugal... É 5 euros portugueses... Irlanda é 5 euros... 5 euros irlandeses... E ainda essa semana vai entrar... Inglaterra, Moçambique, Angola, França e Espanha... Que dizem de... Diga-se de passagem... Dizem que eles consomem muito Angola e Moçambique... É o mesmo idioma, né? Não só nós... Você provavelmente deve ir para o público de lá... Você deve estar ligado já... Óbvio que eu vou estar só repetindo uma coisa que você já sabe... Mas assistem... As pessoas assistam muito o seu podcast em Portugal... Para caralho, cara! Para caralho! Mas assim, para caralho... Tipo assim... Você... Você... Podipa e o Flow... Assistem muito... Tipo, todas as pessoas falavam assim... Ouvi a sua entrevista lá... Vi aquele negócio do Nando... Não, a gente chegou... A gente chegou no primeiro dia de viagem... Nossa turnê agora em Portugal... A gente chegou... E aí o Marcinho estava com a blusa do Flow... Eu também estava... Usando o que a gente ganhou lá... Sim, ganhou... Nós, na verdade, nos obrigamos eles a dar um mal para nós... É verdade... Lembra quando eu estava saindo? Quando foi nós dois... Dá uma blusa aí, pô! Dá uma blusa aí para mim, ô! Tá frio, tá frio! E aí eles deram... Mandar um moletom para eles, cara! Tá 17 graus! Tá 17 graus! Você tem moletom do Inteligência? Claro! Porra, então... Pô, legal para caralho! Porque nós usa, pô! Nós usa! Nós é do tipo de pessoa que usa! Não dá não que nós usa, tá? Aí... É o Pipoca e Nankin veio aqui... Trouxe cinco camisas... Eu estou usando para caralho! Não, tem que usar, pô! Aí a gente chegou lá... As mina... As mina da... Que fica anotando o número do quarto... A gente foi direto para o café da manhã... Aí as mina fez... Vocês são do Flow? Que ela fez... Porque a gente estava com a blusa do Flow... Ah, tá! A gente só foi lá agora... Nossa, a gente gosta muito em português... Eles gostam muito... Cara, a gente recebe muito aí... Uber em Nailanda que ouve a gente... O cara no Japão... É muito louco isso! Inclusive lancei um conteúdo agora... Falando sobre nossa turnê... Sobre as coisas que aconteceram que eu anotei lá... Se vocês puderem entrar no meu canal do YouTube... Entra lá! Tá escrito Tiago Ventura, texto de Portugal... Tá maneiro, hein? Cara, eu fico muito feliz... Se vocês estão rodando o mundo, cara... Porque isso é uma coisa... Caralho! Pô, nós vamos nos Estados Unidos pela primeira vez... É verdade! Como que é a primeira vez? Vocês não tinham ido ainda? Não, nunca fomos! Você já fez lá? Não, fiz, mas aqueles esquemas... Tipo, tô lá... Arranjo um barzinho e faz! Não, nós vamos fazer turnê oficial... Bonitinha, teatro pública... Tipo, vários lugares, não! Não, é que a gente... Até agora está especulado para... Orlando, Miami... Boston... E Nova York... Nova York... Fecha no Canadá... E fecha em Canadá... Caraca... Mano... Nós estamos... Fala em inglês aí, como você vai falar lá... What? Save! Save! Save, save, save... Save, save, save... É, dude... Não, não, mas nós vamos fazer para o brasileiro... Eu sei! My name is Adventry, Tiago... Adventry... Você acha que o Brasil... Não, nós vamos fazer pela primeira vez... Não, é muito maneiro... Fala aí os países que já fizeram, então... A gente já fez... Irlanda, Portugal... Irlanda, Portugal... Paraguai, Alfonso, foi? Japão... Paraguai... Paraguai... Você foi, né? Claro, os catamigos, cara... Não, mas ela é que foi muito a tempo atrás... Foi muito tempo atrás... Não, só fez sucesso depois que as coisas... É isso... Paraguai? Paraguai... Fizemos assunção, fizemos assunção... É verdade da piscina lá que eu fosse levar a pizza... Paraguai... Eu não sei... Tem um fenômeno lá em Paraguai... Que é o seguinte... Tá 50 graus... No Paraguai... E a piscina tá menos 14... É... Não, nós fomos no hotel... Eu não entendi aquilo, cara... Nós fomos no hotel... Aí foi o seguinte... O Tiago chegou pra mim... Peda de gelo... Nunca tinha viajado com outro amigo pra fora do Brasil... Aí o Tiago falou assim... Vamos ficar mais dois diazinhos... O primeiro foi Paraguai... Primeiro foi Assunção... Aí bateu o... O medo ou não? Eu fiquei feliz porque tava todo mundo lá, entendeu? Já tinha ido... O Ronaldinho Gaúcho não bateu o feeling... Nada... Não, não... Não, show maneiro e tal... Aí... Tiago, vamos ficar mais dois dias... Quente pra caralho... Quente pra caralho... Meu tal, eu te juro... Era 42, 43 graus... Tava um calor... E tinha uma piscina na cobertura... Falei... Tiago, vamos lá... Vamos arregaçar... O Tiago é isso... O Tiago tinha operado do joelho... Tava recente... Aí ele falou... Eu vou fazer uns bagulho na piscina aqui... Assim que melhora o meu joelho... Fizioterapia... Fizioterapia... Não, dá pra excelência... Aí a piscina tinha uma escada... Aquelas escadas que ali na piscina... Que você vai descendo na manha... Não é escadinha, é escadinha... É degrau mesmo na piscina... Aqueles degraus na piscina... Você vai indo pro fundo devagarzinho... E eu amo fazer isso... Porque, porra... Pra mim, o Sobaixinha é incrível... E aí... Eu entrei... Quando eu entrei... Cara... O meu... Cara... Tudo... Gelo... Esquece... Congelei... Aí eu falei... Não vou avisar o Tiago, não... É óbvio... Porque... Pra quê? Ele vai vir... Eu tô vendo ele... Mas vou perder a graça... E eu aqui, ó... Eu falei... Cara, eu preciso disfarçar o máximo... Eu fui pegar a toalha pra nós, né... Eu falei assim... Mas vou pegar as toalhas pra nós... Pra quando a gente sair... Já que tá suado... Aí quando eu entrei na piscina... Eu falei... Eu tenho que disfarçar o máximo... Porque isso aqui tá congelando... E eu aqui olhando pra ele... E aí... Tá ótimo... Tá incrível... Calorzinho... Vamos refrescar... Vem logo... Aí o Marcio... Já pula de vez... É... Não vai transpôr... Caralho... Então eu vou pular tempo... Aí o Tiago falou assim... Já vou pular... Cara... E eu falei... Cuidado com o joelho, Tiago... Não... Não vou pular dá... Poder de boa... Ele pulou devagarzinho... A hora que ele levantou a cabeça... Que ele tinha a cabeça d'água... Ele falou assim... Meu Jesus... Caralho... Fiquei muito puto... Igual os animados... Desanimados fazendo esse... Tipo... É... Tá gelado... É... Aí... Isso foi no mesmo dia... Aí nós ficava um pouquinho... E já saia pro sol... Ficava um pouquinho e saia pro sol... Era isso... Aí teve uma moça do hotel... Que ela foi lá... Toda bonitona... Ela chegou lá... Traz a vodka pra tu... Tal... Chega na tal... Não... Uma outra moça que tava lá... Que foi... Que entrou na piscina mesmo... Ela entrou... Víquinau... Toda se achando... Tá... Meteu ali... Pá... Ela sabia que a gente ia olhar pra ela... Tá bom... Aí eu falei... Tiago... Acho que ela vai mergulhar... Cara... A hora que ela mergulhou... Toda pomposa... Ela veio cheia de moral... A hora que ela mergulhou... Que ela levantou... Ela já foi do outro lado... Já levantou... Ela já subiu... Já saiu da piscina na hora... Irmão... Eu vi rindo pra caralho... Porque eu tava... Mano... Não sei... Mas parecia que eu tinha mergulhado numa piscina de cerveja choca... Já viu quando você pega a cerveja que tá gelada... Ela fica só gelo... Só gelo... Mano... Horrível... Eu te juro... Eu acho que tava uns 18 graus na piscina... Não... Mas a gente chegou a... Você e o bala foram embora antes... A gente chegou a saber dessa piscina aí... É... Antes... Porque a gente chegou... Lembra que a noite a gente tava calor pra caralho... A gente subiu e tava gelado ainda... Tava gelado pra caralho... É que tava muito calor... O sol... O sol esquentar... Não é... Mas eu não sou muito da piscina também... Eu também... www.especial4amigos.com 10 reais... Digitou Especial 4 Amigos... Já aparece... Já aparece... 10 pila... Pô, tá indo... Tá indo devagarzinho, mas tá indo... Tamo vendendo uns... Pum, pum... Do nada pipoca... Pipoca aqui, pipoca ali... Dúvida idiota... Eu baixei lá e consegui assistir na televisão, claro, né? Consegue assistir na televisão... Vai pra... Nós temos o site plataforma... E aí você recebe o tocador do Vimeo... Que é bom pra caralho, né? Ah, tá, entendi... E agora a gente vai meter uma legenda em inglês também... Porque como abriu pra fora... Claro, agora já pode... Tipo, o cara é casado com a mina que é brasileira... O cara é casado com o cara que é brasileiro, tá ligado? Se tiver alguém... Um cônjuge que fala em inglês... Vai conseguir assistir nóis... Vai conseguir assistir em inglês... Escutar as piadas da quebrada... Escutando as coisas... Como é que vai falar? É... Não tem nem tradução... Quebrada... Tem coisa que você fala... Aí, cuzão... Big ass... Broke... Broke, pô... Não sei como é que é... É quebrada, é Broke's Hill... Eles chamam de... I'm from Broke... I'm from Broke's Hill... Eles chamam de Neighborhood... Neighborhood... É, por causa da comemoração da pose de quebrada que entrou... Aí tá assim... Neighborhood pose... É... Neighborhood pose... Bom nome... Porra... Pose de vizinhança... É, do bairro... Pose do bairro... Pose do bairro... Eu tô fazendo em inglês agora, nada a ver... Tá fazendo mesmo? É difícil, né, irmão? Eu tô enrolando, cara... Mas eu tô fazendo assim, ó... Eu já tentei fazer... Você já sabe... Para de ficar pagando que não sabe... Não, 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 calma aí... Desde a época que você desenhava, você já sabia... Não, eu entendo... Mas eu não sei falar, cara... É sério mesmo? Sério? Não, não, mas é assim, ó... Eu já... Eu tinha tentado... Eu tô com 34 anos... Eu perdi minha... Só uma coisa... Eu perdi minha mulher numa viagem... My wife... É... Get out... Eu não lembrava... My wife... I don't know... My wife... My wife acabou... Tipo, eu perdi ela no passeio lá... My father is by cigarettes... Não... Não passa daquela bagagem... Tô dando verbo to be... E aí eu não sabia até então o verbo to be... Aí eu comecei a fazer cursos... Fiz de todos... Todos os cursos... É porque assim, ó... Eu tentei de todos e nenhum eu aprendia... Eu também não aprendi não... Aí eu comecei... Porque um amigo meu falou que o... Eu lembro muito disso... Que um amigo meu falou que o cachorro dele entendia inglês... Não... Ah... Puta... Foi isso que... Olha o avôzinho... Foi isso que mudou tua cabeça... Olha o avôzinho... O cachorro... O cachorro... No meio da live... No meio da live... O pastor alemão... O pastor alemão... Entende alemão... Isso eu sei... Não, não... Mas olha o que... Você fala do Washington... Caralho... Você assistiu do Netflix... Ele vai lá e muda pra inglês, né? E o fila brasileiro que é bilingue... Mas o... Mas ele falou... O meu budoque francês... Quando ele falou pra mim... Que o cachorro dele entendia inglês... Eu falei... Meu irmão... Tô perdendo pra um punk... Se tivesse uma entrevista de emprego... Eu e o cachorro dele... Você perdia... O cachorro pegava a vaga... Porque o cachorro é bilingue... Aí eu fui... Fazer inglês... Aí fui na Wizard... Na época... Aí na Wizard... Eu fui lá... Não, mas que bom... Porque é uma escola... Não sei lá... De método... Eles vão te dar uma caneta... Que fala inglês... Lembra disso? Que eles tinham uma caneta... Que falava inglês... Eu vi que achei que era zoeira isso... Não, mas é assim... É uma caneta que vai passando em cima... E vai lendo inglês... A mulher falou... Não, você é fazendo a matrícula agora... Você ganha apostila... E uma caneta que fala inglês... Aí eu falei... Por que eu vou falar com a caneta? Porque eu não... Minhas canetas tudo bique... Não falam nem português direito... Aí eu falei... Mano, não vou fazer... Falei... Vou fazer com o professor... Só que o problema é a autossabotagem... Que quando você faz assim... Você... Puta... Tem aula amanhã... Você já fica hoje pensando... O que você vai falar de desculpa para amanhã? Cara, exatamente... Tá ligado? É autossabotagem... É autossabotagem... Isso daí... E aí... Agora eu estou fazendo um... Que eu comprei um curso online... Então eu faço... Que é o do Mário Vergara... Que é muito bom... Eu comprei... Não está me dando nada não... De permuto... É muito bom... E aí eu... Tenho acompanhado o curso... E feito no meu horário... Só que tem um bagulho... Que eu li sobre o hábito... Se você tem... Quantos dias para virar um hábito... Se eu não me engano são... 21... Falam que é 21... Tem gente que fala que é 40... Só que tem coisas que... Se você... Academia... Você faz 6 meses... Direitinho... Se você parar uma semana... Teu corpo faz... Já dá morte... Porque o corpo não foi feito... Na verdade a gente não foi feito... Para aprender esse tipo de coisa... Não foi feito para fazer academia... Nada... Ele só quer ficar de boa... Comer... Já veio o biólogo... O corpo quer sobreviver... Menos trabalho possível... O cérebro é 70% ou 80% que ele consome... De toda a energia que você... É isso... Então... Se você pegar o homem das cavernas agora... E trazer para o futuro... Ele vai ver o gordão e falar... Essa é a melhor pessoa... É... Porque ele venceu na vida... Ele fica só comendo e ficando de boa... Ele... Entendeu o âmago do que a gente buscava lá atrás... Só que aí eu estou fazendo esse... É assim... É muito difícil... É muito difícil... É uma palavra... Para quatro significados... Get... Pegar, levar... Tomar... Aí eu... Por que que não usa uma para cada um, pô? Está entendendo? E aí falam... Não, mas o inglês... O inglês é muito fácil... Eu tenho uma raiva de quem fala isso... O inglês é muito fácil... É muito difícil... Agora a gente quer do tabuão, filha... Não, não... Caralho, não sobrou nada... Se eu colocar uma série, um filme em inglês... E com a legenda em inglês... Beleza... Você entende? Entendo, tranquilo... Entende, pô... Tudo... Eu quero isso... Eu não quero falar... Foda-se falar... Eu queria falar, cara... Mas eu... Não, pra que? Às vezes eu estou no matemática... Quem você conhece americano? Fala... Ele vai falar o Kevin Hart... O Kevin Hart... O Kevin Hart... Sabe o que eu quero? Eu e o Thiago, a gente foi para os Estados Unidos... Nós é burro em português... A gente é burro de verdade... Eu estava na Irlanda... A mulher esbarrou em mim... Falei... Sorry, sorry, eu... Sorry, eu... E aí estava... A gente estava... No coisa... A gente foi... Vamos no Comiticelo, pô... Sonho em todo comediante... É conhecer de onde veio... Nossa, a origem do bagulho... Aí estamos nós no Comiticelo... E os caras falam tudo... Mano... Eu me senti a maior pessoa da história... Eu fui lá... O Afonso terminou o show... Vocês riam na lá... A galera ria... A gente ria porque riam... A gente ria não... A gente estava feliz de estar lá... Mas muito triste de ser burro... O Afonso falou assim... O que você achou do show? Eu falei... Gostei da batata... Gostei da batata... Não sabia o que fazer... Está entendendo? A gente estava num lugar certo... Na hora certa... Com comediantes que apareceram de surpresa... E não entendia do negócio... Mas eu fui lá também... Às vezes eu não entendi nada... Nós estávamos no Surubão de Noronha... Sem pau... Eu não entendi nada... Você está em Noronha... Não, eu não entendi nada... Imagina você no Surubão... Giovana Mbach e Bruno Galhaço... Peladão na sua frente... E você sem pau e sem cu... Não... É a mesma coisa, pô... Não, sem cu eu vou achar maneiro... Sem pau que é o ruim... É... Mas eu estou falando aí... É, mas pode comer uma pizza também, né? Imagina... Quem vem pegando a minha puta... Eu falei... Eu vim sem cu lá, meu... Sai fora... Sai embora... Sai fora... Baixei na bagagem... Os caras traviaram... É, pau... Está maluco... Mas é muito foda... Aí agora o que eu estou fazendo em inglês é... Eu estou fazendo agora que eles falam... Que é a fundação... Mas tem uma evolução ou não? Então... Eu estou fazendo desde o dia 1º de janeiro... Hoje é dia 20... 16 de fevereiro... Todos os dias eu tenho feito... Porra... Todos os dias... Maneiro... E aquele cardinha aqui... Todo dia pelo menos uma hora... Não, no final do ano você vai estar melhor com o mediante... Fala alguma coisa em inglês... What do you want from me? O que você tem pra mim? Não, o que você quer de mim... O que você quer de mim? Quase! Está indo bem, Afonso... Está indo bem até o final do ano... Não, você sabia assim... Você meteu piadinha... Eu não sei, não sei mesmo... Eu consegui entender... Você conseguiu, mas você ficou também... Você fez o curso... Nós fomos em Lisboa, no comedy lá... Não entendi nada, velho... E foi em português PT, né? Português BR e português PT... Mas vocês viram... Cara, qual que é que é... Português de Portugal misturado com francês? Que tem um sotaque... Não, nunca vi isso... Você é derrame, sabe? Não, não, é de uma das ilhas lá... Tem... Não é Cabo Verde... É, cara... É difícil de falar assim... Ainda tem um negócio de francês no meio, cara... São os Cabo Verdeanos ou não? Cabo Verdeanos ou não? Cabo Verdeanos? Pode ser, pode ser... Eles são... Mano, eu sabia que a gente é muito conhecido em Cabo Verde e Angola também? Queria mandar um beijo pra eles, inclusive... Ah, isso é muito legal... E os caras entendem a gente de boa, né? Eles entendem... É mais fácil... Então vocês entendem também... Quando eles sabem que eles estão falando com alguém... É igual... Todo, tipo, português de Portugal... O pessoal da Angola, Cabo Moçambique... Que falam português de Portugal também... Que eles foram colonizados... Que eles tomaram a força igual o Brasil, diga-se de passagem... Eles... Tomaram não... Eles... Get, né? Get! É isso aí... E aí o... Melhor que ele fala get do que drink, tomaram... É, drink! E aí eles... O famoso B2Win Mywell... Eles quando estão falando com nós... Me imprimiu bem, né? B2Win Mywell... Ah, isso é muito boa... Pois é, é B2Win Mywell... B2Win Mywell... Mywell... Aí o... Eles falam com a gente... Igual quando você tá falando com criança... Mais devagar... Agora quando eles desencaralham... Eu falo... É fácil... Eles falam... Fintz, mano... Fintz, mano... Fintz, mano... Eles falam... Cara, eu fui... Eu até conto no meu show... Eu fui... Eu comprei na Finac lá... Tem uma Finac enorme... E eu só queria saber onde eu pagava... No Porto? Não, não... Em Lisboa mesmo... Lá no Colombo... Lá no Shopping Colombo... Meus pais moraram quatro anos lá... Então eu fui bastante lá... Entendi... Ficava bastante tempo... Eu só perguntei assim... Onde que eu pago? Ela falou... Ao pé do saído... Ao pé do saído... Ali perto da saída... Ela falou... Ao pé do saído... Caraca... Ali perto da saída... Ao pé da saída... E aí ela acha que você tá zoando... Eu falei... Putz... Não entendi... Pode falar de novo... Ao pé do saído... E quando ele ficou um puta... Ao pé do saído... Cara... Aí ele falou... Fala de novo... Ali perto da saída... Entendeu? Às vezes a mulher só tinha tido um derrame... Sabia que quando ele ficou muito nervoso... Quando ele ficou extremamente nervoso... E só saiu... Sim... Sim... Imagina o Cristiano Ronaldo... Pô, vocês foram no cinema lá... Que eles param o filme no meio? Não... Eu tava assistindo a Aquaman... Imagina... Você tá assistindo a Aquaman... Fui lá sozinho... Minha mãe morava... Eu tava lá... Fui na cidadezinha dela mesmo... Só cheirou a Aquaman... No meio do negócio... Acende a luz... E... Sabe... Você sozinho... Quando é que... Não é que... Acendeu a luz... Porque parou o projetor... Aí eu vi que todo mundo é educado... Falei... Não, cara... Eu tô em Portugal... Todo mundo é educado... Os caras respeitam... Exato... Levantei e saí... Fui embora... Era um intervalo pra comprar... Coisa... E no banheiro... E minha mãe falou... Tipo musical... Posso te falar uma parada? Eu gostei pra caralho... Do jeito que foi abordado... O show lá no Lisboa Comedy Club... Porque eles fazem assim... Entra o Mestre de Cerimônias... Aí ele chama um... Aí para 10 minutos... Todo mundo faz pedido... Aí eles bebem... Eles comem... Aí volta o Mestre de Cerimônias... Chama mais dois... Mas não esfria... Você acha que não esfria o show? Então, cara... Eu achei que ia esfriar... Mas todo mundo entendeu... Que é um clima... Não dá ideia... Não sei... Aí pro Luiz França... Queria fazer dois... Noite do Beverly... Noite do Beverly... Baseado em Portugal... Mas, cara... Foi muito maneiro... Foi muito maneiro... Tipo assim... O show dura uma hora e quarenta... Porque tem várias pausas... E de stand-up... Deve ter ali uma hora e quarenta minutos... Entre as pausas... Tá ligado? Tem uns caras lá... Muito, muito maneiro... Tem o movimento... Como tá o movimento stand-up? A família Vemba tá fazendo a parada... Tá crescendo... Não é tão grande não... O João Pinto fazendo também... Bastante lá no... Mas é porque tem muito menos pessoas... Muito menos habitantes em Portugal... Então já tem isso... São Paulo é maior que Portugal... Os caras veem a nossa rede social... Os caras ficam impressionados... Com o número de pessoas... Porque pra lá... O cara ser grande em Portugal... É muito diferente... Do que ser grande no Brasil... Sim, sim, sim... Mas eu queria ressaltar uma parada... Inclusive pessoal de Portugal... Muito obrigado mano... Eu coloquei até no meu vídeo agora... Uma hora que o Márcio tá conversando... Porque o Márcio ele faz o... O nosso mestre de cerimônias... Então... Ele dos quatro amigos... A gente faz... É... 15, 15, 15... E o Márcio faz de 20 a 25... Porque ele abre... Aquece... E já vai? Você tá ligado? É tipo assim... Ele faz MC e a parte dele... Então, mas você faz MC e já continua... Não, já chama direto... Não, eu chamo direto... Um chama no outro... Ele faz 10 de aquece... E 15 de trampo... Então ele faz de 20 a 25... A gente faz de 15 de abertura... Eu cansei de ouvir aquele negócio... De novo? Eu entrava no palco e falava... De novo? Aí eu falei... Rapaziada, nós temos que mudar esse formato... Não... Ele escutou isso uma vez só... Pegou o trauma... Tá ligado? De novo? Porra... Ele vinha falando em todo lugar que é... Mas eu acho que... Toda vez que a gente vê os bagunços... Os caras falam... É Marção, de novo... Mete em marcha... Mas eu acho que eu fiz isso... Ué... Malandrade... É uma só... É igual o chifre, pô... Exato... De novo? Eu falei isso... Acho que eu tô entrando muito... Eu tô com o peito quentão de ficar tomando esse... Eu também, velho... Eu tô com o peito quente... Você colocou esse bagulho aí... Esse bagulho eu achei que ia ser maneirinho... Esse bagulho bateu forte no meu organismo... Ah, docinho, docinho... Mas bateu forte no meu organismo, pô... O Avatar teve intervalo... Teve alguns cinemas que fizeram um intervalo aqui... É, mas não é qualquer filme... Não importa a duração... É porque eles querem movimentar a lojinha deles lá... Mas eu acho que é bem-vindo isso daí... Você para... Eu prefiro, porque eu pego muito refrigerante e pipoca, essas coisas... Eu sempre saio no meio do filme pra mijar mesmo... Eu nunca saio, mano... Eu prefiro perder alguma coisa muito importante... Porra, eu fui assistir aquele Blade Runner... O negócio não terminou... Aí é o ponto que eu já acho que eu concordo com eles... Porque assim, ó... Se você tem um filme de duas horas... Com uma hora você para... E você tem quinzinho pra você ir e voltar a dar uma mijada tranquila... Eu acho que... A gente vai pela primeira vez e acho que deve achar esquisito... Na segunda vez eu acho que já tá tranquilo... Eu toparia feito... Ainda mais esse filme de três horas, cara... Ah, sim... Eu tinha uma ideia... Eu tô com um show agora... Que é o que eu vou... Tipo, eu tô falando sobre todas as fases de sexo que teve na minha vida... Tipo, do meu primeiro selinho... Até a primeira mina que... Até o dia que o tio abusou dele... Caralho... Nossa, velho... Eu só tô fazendo a vez do dia que ele ia acabar falando isso... Tipo, do meu primeiro selinho... Até a primeira vez que uma mina falou um montão pra mim... Do primeira vez que eu me apaixonei... Até a primeira vez que eu transei... E da primeira vez que eu transei... Até os dias de hoje... São três shows... A época do show chama-se Modo Efetivo... Os três shows chama-se... O Pequeno Big Big... O Sujeito Homem... E o de Maior... Entendeu? Tipo, é uma época... O Modo Efetivo é uma época... E aí, tipo assim... Esqueci completamente... Por que que eu... Por causa do intervalo... Por que que eu expliquei tudo isso? Ainda bem que tem um cara que não bebe, cara... Pra lembrar a gente... Você fuma maconha antes e a culpa é da bebida... O teu cu... Que essa mina não deixou eu fumar... É sério? Eu dei dois pegas e ela falou... Ai, é que eu vi lá... O cara... Não, pode fumar... Olha como é que ela fala de você... O Vila... Não pode fumar é aqui no Ao Vivo, né, Fabi? Não, não, eu dei dois pegas... Ao Vivo não pode? Isso aqui eu já tomei quatro desse... Não derruba, né, raporra... Não derruba... Derruba, derruba... Hoje em dia derruba... Hoje em dia derruba... Bom, mas o que que eu ia falar do intervalo... Hoje em dia derrubaria... O que que eu ia falar do intervalo era o seguinte... Quando eu fiz o meu show... Eu vou apagar aqui, então... O cara na mesma hora... Derruba mesmo? Eu achei que eu tinha uma hora de piadas... E quando eu vi, eu tinha quase duas... Então eu pensei em entrar em cartaz... Não viajar com esse show... Mas entrar em cartaz com um show de duas horas... Onde eu cobrava duas vezes o ingresso... Então a pessoa ia... Assistia uma hora de show... Parava vinte minutos... E voltava pra assistir uma hora... Tá... Aí eu não fui com essa ideia pra cima... Porque eu fui conversando com os moleque... E aí os moleque usavam uma frase... Você é retardado... Isso, essa frase aí... Essa frase me deixava um pouco pra baixo... Ela disse... Você é idiota... Pô, mas você sabe que tem comediante que faz, né... Quem que tava falando que foi abrir o show do Rodrigo... Que ele fez tipo duas horas de show... Rodrigo Marques... O Cambota também... O Cambota também... Mas o Cambota já faz longo há muito tempo... O carinha lá que dopa as mina... Também fazia lá o americano... Que dopa as mina o Bill Cosby... Bill Cosby... Bill Cosby fez... Então, mas antigamente era... Hoje em dia... Ah, era uma coisa... E até se você pegar especiais de comédia... Dos inícios... No início dos anos 2000... Uma hora e meia... Uma hora e quarenta... E agora é cinquentão... Agora é... Uma hora e... O Tim Jeffries agora eu vi... Uma hora e oito... O dele tá com uma hora e oito... Ou uma hora e dezoito... Uma hora e oito... Uma hora e oito... Eu já vi meio... Pausando... Pausando não... Vi inteiro... Mas eu acho que dava pra ser... Cinquenta e cinco de cacetada... É impressionante como eu desde o começo... Tenho um pouco de preconceito com menos de sessenta minutos... E eu venho desvinculando isso ao longo do tempo... Por quê? Porque tanto o Alfonso quanto o Nando... Que são duas pessoas que moraram comigo há muito tempo... Ele já entende que cinquenta minutos é um momento muito bom... Não, mas hoje tem aberturas, né? É, não, tudo bem... Mas quando eu vi que o show realmente com cinquenta minutos era completamente eficaz... Foi com... Infelizmente perdemos o nosso queridíssimo Paulo Gustavo... Eu fui ver uma apresentação dele no Teatro Frey Caneca... Eu sou tão triste de não ter assistido ele pessoalmente... Cara, eu tinha vinte e três anos... Mas assim, meu irmão... Você lembra que eu te mandei mensagem? Eu lembro, isso que eu ia falar... Você me mandou mensagem e ficou impressionado... Eu fui no show desse cara... Meu irmão... Era de berrar... De rir... Não era de só dar risada... Eu berrava... Na época eu namorava uma garota... O comentário dele é muito bom... Lembra da época que eu namorava... Que você chamava ela de Ivo Holanda? Lembra disso? Porque o nome dela era Iolanda... E os moleques chamavam ela de Ivo Holanda... Essa menina quase matou você... Fazia várias pegadinhas com ele... Eu lembro que eu fui no... Eu fui no show do Paulo Gustavo com ela... E ela ria tanto... Mas tanto, tanto... E eu ria pra caralho pensando... Pô, eu tava um beijo de feliz... Ela olhou pra mim e falou... Isso aí que é comédia... Caralho... Ai, que horror... Filha da puta... E não tinha como eu não concordar... Eu acho que ela não te amava... Eu acho também que não... Mas quanto tempo? Não vamos se precipitar... Ainda mais quando ela bateu nele... Aí ela provou que não amava... Os caras exageram... Porque os caras tem... Enfim... O que eu vi dele foi... Pontual... 50 minutos... Mas 50 minutos assim... Tipo, nada... Ele entra... Começou 9 horas... Não deu 10 horas... A gente tava indo embora... Não come... 9 horas começou em ponto... Mas qual foi a sua sensação? A minha sensação foi tipo assim... Que impressionante... Não, não... Mas eu acho que... Que impressionante... As pessoas tem que sair do show de... Exato... Já acabou... E o negócio de... Caralho, eu preciso voltar mais... Preciso trazer tal pessoa... Exato... Não pode sair... Nossa, tô satisfeito... Tiago... Mas é 50 minutos... Mas não... É... É... Satisfeito de... Tanto rápido... É... Entendeu? É... Mas é 50 minutos a 15 quilômetros na esteira, né? Sabe quando você fala assim... Caralho, eu vou fazer a esteira... Vou fazer a 10 quilômetros... Vou fazer uma hora... É, ele falava rápido... E por que eu não faço 15 minutos... 15 por hora e faço menos tempo? É intenso... É 50 minutos intenso... É 50 minutos de... O cara te cansa... O cara te cansa de... 50 minutos de cacetada... É isso... É um barulho... Eu acho que tem que ser assim... Se for passar 50 minutos... O maluco mora na floresta, cara... Tem uma arara aqui do lado... O maluco total na floresta... A gente deu os pernão, né? Outros... A gente no meio da entrevista... Do nada lá fora... É que vocês sempre vieram à noite... Eu tô vendo... Eu tô vendo o bagulho de... É que o próximo... De assassino psicopata... Eu já imaginei... Ela tá escondendo alguém aí no fundo... É que o próximo... A gente vai lá ver... Tem porta falsa... Vai ter mais um programa em 7... Com o Richard Ramos 100, porra... Ele tá... Com os bichos dele guardados... Mano, mas assim... Eu vi 50 minutos... E eu achei realmente impressionante... Eu acho que isso... É que ser intenso é muito bom, mano... Eu ia realmente fazer essa ideia... De duas horas de show... Mas aí eu resolvi condensar... Em uma hora, uma hora, uma hora... Fazer três shows, tá ligado, mano? Eu não faço mais de 60 minutos... Mas também tem... 4 ou 5 aberturas no meu show... Sempre tem muito... Quantos minutos fazem cada um no seu show? Depende de quantos... Ontem tava o Luca... O Gui e o Denison... Cada um fez 8... Deu meia hora... Eu entro com meia hora de show... Tá... Porra? É... Com meia... Eu sempre entro com... Quando tem mais... Eu entro com 40 minutos de show... Caraca... E ainda remunera os moleques, né, meu irmão? Isso é da hora pra caralho... Tem que pagar os moleques... Isso é da hora... Mas eu faço assim... Eu faço... Sobre eu faço tipo uma hora... Se eu tomo umas... Se eu tomo umas... Vai pra uma hora e meia... Porque eu dou umas filosofada... Já falei pra você parar de beber... Eu acho muito legal... Já falei pra você parar de beber... Mas é duas dozinhas... Porque eu gosto de... Porque você fica falando que eu fico fazendo show muito louco de maconha... E você bebe pra caralho pra fazer a ponte do show... Não, mas eu acho... É que assim... Fica duas horas fazendo show... E depois fica me ligando e falando... Caralho... Vacilei no tempo do show... Porra... Enchei o cu de cana... E eu tô todo emocionado... Não é então... Eu fico emocionado... Eu tô as filosofado... É mesmo? Eu tô as filosofado... Às vezes eu dou as filosofas... Então se você for no meu show... E eu filosofar... É porque eu já tomei umas... Várias vezes a gente começava a conversar uma hora da manhã... Cinco horas da manhã... Eu pensando... Caralho, mano... Eu queria falar uns bagulhos pro Marcio também... Só ele fala... O que se pode beber... É, ele fala... Eu falo... Direto... O maluco bebe... Eu sobro... A cada um terço que ele toma... Ele vira um filósofo... No último gole... Ele virou logo é o Carnal... Falando pra caralho... Chupando o rolo... Isso aí vai dar um problema... Isso aí vai dar um problema... Solta o... Vinheta... Não vai dar um problema... Não... A gente tem o vinheta do Borabio... Solta aí... Borabio... Quando alguém solta alguma coisa... O Carnal... Cabeça dele ilustrada... Essa vermelha... Tiago, conta pro... Pro Vilela do avião... Que eu falei... Quando eu levantei... Falei... Aí nós... Meu irmão... Essa parte foi melhor... Porque assim... O que acontece... A gente tipo... Vem de uma realidade... Todos os quatro amigos... Vem de uma realidade... Que o dinheiro não era presente... Você sabe... Com certeza... O Márcio... Puta mano... Não, conta a história... Você mora onde morava... Não, tipo assim... Porra... O Márcio ele... Mora sozinho... Já tem há muito tempo... Por causa que ele saiu da casa dele... Pra tentar trazer... E fortalecer... Entendeu mano... Tipo assim... A minha realidade... A realidade do Afonso... A realidade do Di... Todo mundo parte da mesma coisa... Que é... Tem uma família que trampa... Que isso que vale a pena... A gente sempre falar... Sim... Porque as pessoas sempre falam assim... Ah... Os moleques vêm de uma realidade de quebra... Tá ligado... Cada um do seu lugar... Tipo... Lá... Aqui em São Paulo... A gente fala de quebra... Lá não... Coisa fala de vila... É de vila... Pra mim é periferia... Eu sou de São Bernardo... É mano... Cada um fala de um jeito... Mas é... Soube se referir... A uma época que dependíamos... Dos nossos pais... E os nossos pais não tinham condições... De dar tudo... E era uma correria... Isso independente de onde você mora... Você é do mesmo lugar da gente... Tá meu irmão? Pô isso é legal falar... Só pra você não achar... Que se você é de quebra... Você tem que ser um bandido... Não... Truta... Você tem que só ser da mesma forma que nós... Entendeu? E se entender... Que a sua realidade... É uma realidade que... Porra... Pra ter os bagulhos... Você precisava aí trampar... E não simplesmente receber... Sacou? Então era isso... Ótimo... E aí cada um... Devo te falar de novo... Que... Ai caralho... Do avião... Calma... Do avião... Do avião... Caralho... É porque vocês... O filósofo sai pô... Deixa eu beber... Você sabe que eu fico assim... Eu não tomo conta da tua vida... Eu falei do gelo... Você sabe que quando a gente tá junto... Eu já falei pra você... Eu já falei do gelo antes... Você sabe que eu fico na minha vida... Cuidado da minha vida... Você que é assim meu irmão... Eu falo pra você cuidar do bagulho... Ó Marcio... Vou tomar uma com você... A culpa é minha... A culpa é minha... Mas eu vou dizer uma coisa... Posso fazer uma observação? Faz uma observação... Controla nós... Você que tá tomando água... Eu sobro aqui... Porque eu também tô lá... Eu também já fui... Mas é culpa tua... O Thiago sempre toma esse bagulho... Se ele for 43... Nunca fica assim... É? E hoje ele tá tomando... E tá ficando assim... Então o problema tá no gelo... Eu vou tirar o gelo... Eu vou tirar o gelo de perto... O problema tá no gelo... É o racha... Tem que tomar cuidado... Pra usar o racha antes de vir... É por conta disso... Então a gente já vem... O avião né... Dessa situação de que... Duro, duro... Era o dinheiro contado... Tô ligado... Entendeu? Porque as vezes o duro... Vem de uma parada assim... Caralho... E era muito fácil contar... E era o dinheiro contado... Era muito fácil contar... Contar poucas quantidades é fácil... A gente pensava assim... Caralho... Eu vou descer ali no metrô... Carrão... Será que é melhor a gente ir... De táxi a gente consegue chegar a tempo... Mas mano... Se eu falar pros moleque... Abrir o show... Eu consigo ir de ônibus... Para ali no lugar... E vou ir andando... Era a realidade de quem não tinha os bagulho... A condição que a gente tem hoje... E aí agora mano... A gente vai de classe executiva... Pra Portugal... Posso falar? Pode falar... A primeira vez que eu viajei de classe executiva... Foi agora que eu fui pra Israel... Que os caras me pagaram... Mano... Não é impressionante? É outra coisa... Não, é outro mundo... Não, não... Você falou... Caralho... É outro mundo... Você chega em outro lugar descansado... Você dorme... Não, parece que... Você sabe... Quer champanhe? Eu falo... Eu gosto de champanhe... Eu gosto de champanhe... Quer champanhe... A mulher meteu um dia pra mim... Do you want to ice cream? Falei... Ah... Tio... Vou levantar e quebrar tudo... Lógico... E eles passam... Tipo, a gente tá acostumado... O normal... Você fica com medo de pedir uma coisinha a mais... Um salgadinho... Qualquer coisa... Não... Lá... Ela... Alguma coisa a mais? Tá tudo bem? Você fica achando... Ah, inclusive agora em Portugal... Me lembrou até aquele moleque lá da seleção brasileira... Que passou por essa história... Porra, a minha mãezinha pegou a... Ah, eu esqueci o nome dele... Eu levei agora... Foi o Charles... Foi agora... Não, não foi o Charles não, não... Mas foi na mesma época da seleção... Não foi o Anthony também, não... Eu esqueci o nome dele... A minha mãe e meu pai... Mas é uma história muito boa... Eu tô... Eu tipo assim, ó... Eu prometi pra mim... Que desde que as coisas viraram... Então eu já conversei com vocês... Tá, tá, tá ligado... Tá ligado... A minha intenção é trazer um pouco mais... Não só de estrutura... E de... É o quê? Matheus Henrique... É o Matheus Henrique, né? Ah, muito boa essa história... Sabe qual que é, né? Essa história... É a história... Não, já vou introduzir... Tipo que a... A história da tapioca... Tá... A minha família... Não só o bagulho de proporcionar... A riqueza geracional... Que eu tenho... Que eu já falei pra você... É também proporcionar cultura... E aí você desbloqueia... Quando você sai do país... A gente sabe... Porra... Acontece um bagulho na nossa cabeça... Que a gente olha e fala... Caralho, é assim que os outros se portam? Porque a gente quer... Com a visão de mundo lá pra cá... É, mano... A gente não conhece nem São Paulo, tá ligado? A gente só vai nos lugares... Que é perto do Trump... E volta pra casa... Achando que o nosso mundo... É limitado àquele bagulho... E aí quando você... Porra, levei todo mundo agora... Pra Portugal... E era o sonho do meu pai... Tá ligado, mano? Ele não conhecia nada... É, e aí tipo assim... Eles vieram de classe executiva também... Tipo assim... Eles foram de econômica... Pra entender também... Que tem que sofrer um pouquinho... Não, vai se fuder... Que é o que ele quer raspar... É, não... Já vai começar... Ah, caralho... Você dá a mão que é o braço... Esse ano... Na ripa... Todo mundo dos irmãos... Aí na volta foi de classe executiva... Aí a mulher entregou aquela toalhinha... Quentinha pra limpar a mão... Tô ligado... Porra... Ainda bem que minha mãe não mordeu... Mas ela cheirou... Tá ligado, mano? Tipo, ela cheirou... E ela perguntou... Tá quentinha... Será que eu como? Olhou pro lado... O cara esfregando a mão assim... O cara tá engraçando... O cara na seleção brasileira molhou, né? O cara tá lavando a mão com a tapioca... É, isso é engraçado... Coitado, meu pai... O cara tá limpando a mão com a tapioca... Meu pai bebeu aquela agunha quente... Tem alguns... É... Rodízios de... Japão... Tem um negocinho pra você molhar os dedos... Sim, sim, tem... Meu pai bebeu aquilo achando que era uma sopinha quente... Ai, tadinho... Mas um tempo foi... Eu tava ali um tempo de correr... Um dia eu fui... Aí, por conta disso... Quando a gente vai nos lugares que proporcionam muito luxo... Muito conforto... Os putotéis... Tipo, todos aqueles bagulho que a gente fala... Caralho, mano... Só quem é rico mesmo tá aqui... Entendeu? E aí a gente tava de classe executiva... E aí a gente vai, mano... Quando a gente vai... Tipo, são seis pessoas... Então a classe executiva tem 15... Seis é nóis, entendeu? Metade é nóis... Então imagina... Aí teve uma hora... O Márcio... Ele entorta pra viajar... É porque eu consigo... Antes ou tu nem? Eu consigo viajar... Antes? Durante eu quase... Não, durante eu peço lá... Mas eu já tô... Já tá... Não começa não, Luco... Você não... Não, não... Não, não... No avião todo não... Caralho, é muito engraçado... Você vai ficar falando que você só bebe na hora do papo... Então, ele bebe... Ele bebe... Calma... Pelo amor de Deus... É que a mulher não pode, né? É proibido o bêbado no voo... Calma, todo dia sim... Não pode... É proibido ficar bêbado no voo... Por isso que ele já entra bêbado... Eu já entro bêbado já... Aí no avião eu não bebo muito... Que é o momento que eu consigo dormir... Uma hora eu apago... Consegue dormir o teu cu... Que você consegue dormir... Demora pra caralho... Quando tá bêbado... Você fica me enchendo a porra do saco... Mas, porra... Então... Meu irmão, primeiro de tudo... Que eu cheguei naquela área... Vim pro lado do aeroporto... Ele tava na parte de dentro do barco... Eu tava servindo... Tava você mesmo se servindo... Meu irmão... Ele tava servindo a galera... Eu cheguei... Que tipo assim... Toda vez que eu vou... Eu fico fumando, fumando, fumando... Porque eu não levo nada de droga... Eu não ando com nada... Tá ligado, mano? Então tipo assim... Fumando, fumando... Eu já falei... Já vou chegar fora ao baixo... Que eu já dormi pra caralho... Aí cheguei lá... A primeira coisa que eu escuto... Aí rapaz de boné... Você quer uma marula? Eu olho... Eu achando que era um cara... Que tava dando um trampo... Mas veio uma senhora... E veio uma senhora... E ficou assim ó... Parada... Porque ele tava pra dentro do balcão... Eu tava pra dentro do balcão... E aí uma senhora ficou parada assim... Ah, o do vinho... Você viu um vinho branco pra ela... Agora? Oxe, como não? Mas saiba você que eu não trabalho aqui... E o Márcio tipo assim... Vestido de short de praia... Quando você olha ele tomando... Quando você olha ele bebendo... Você fala... Caralho, mano... Eu acho que ele toma controlado... Por quê? Porque ele faz uma boquinha... Que claramente... A boquinha que ele faz... Claramente não parece que não entra... Olha lá... A boquinha que ele faz... Ele faz uma boquinha assim... Ele faz um biquinho... Ele faz um dosador... Dosador... Ele faz um biquinho dosador... Que tipo que eu acho que é... Sabe aqueles filtros de bagulho... Que você coloca na água... Que vem do cano da rua... Que você coloca... Pra diminuir a pressão... Exato... E aí o Márcio ele puxa... E vem pouco... Meu irmão... Bebe demais álcool puro, né? Aí... Aí eu falei... E aí, viado... E agora que eu tô tomando a 43zinha... Direto eu acompanho ele... Tá ligado? Bebendo... Eu só fumava... Bebendo... E padilha nada... Não... O Afonso só fuma maconha às vezes... Eu fumei eu acho que mais cinco vezes... Eu fumei eu acho que mais cinco vezes... Eu fumei o cu que foi cinco vezes... Ai... Olha o dinheiro! Não, mano... Eu conto, eu conto... Que mentiroso do caralho! Quer que eu conto? Às vezes... Afonso, não foi cinco vezes... Você quer que eu conto? Foi cinco vezes, pô... Eu tenho anotado num caderninho... É porque todas as vezes que eu fumo... É o seguinte, ó... Eu fumei no ano novo lá com o Thiago... Sim, quando começou... Aí fumei mais uma vez... Com você eu devo ter fumado umas duas vezes... Duas, três vezes no máximo... Em Portugal? Casmina, né? Ah, traído! Não, não, não... Mas as meninas tudo fumam maconha... Deixa eu falar... Não é todos que fumam maconha não... Porque graças a Deus algumas tem o nosso senhor... Jesus Cristo... Padinciso... O meu Padinho Padinciso... Tá abençoando algumas delas... Não, é... O que o... Eu fumei... Falaram pra mim assim... Eu fumei com o Thiago... Aí ele falou... Ó... É bom demais fumar e transar... Eu falei... Meu irmão... Acho que vai estragar nossa amizade... Esse moleque é um otário, tio... Ele é um otário... Você não falou que é otário, velho... Você não falou que é otário, tio... O cara ainda dá aquela piscadinha... Acho que vai estragar nossa amizade... Só nós dois fumando... Eu até falei pra ele... Você não acha? Vamos lá... Você não acha que nós íamos perder a amizade... A primeira vez que eu fumei na vida foi com ele... Ano novo... De 2020 pra 2021... Lá na ilha... Como é que é? Ilha Bela... Ilha Bela... Que lá no Paraná tem a Ilha do Mel... Moriçoca pra caralho... E aí a gente tava lá... Eu falei... Vou fumar... Dia 31 pro dia 1º... Aí eu falei... Vou fumar... Vamos... Aí o Thiago subiu lá animado pra caralho... Parecia que ele tava me molestando... Pô... Você vai dar uma baixada... Você coloca na boca... Você chupa... Eu falei... Meu irmão... Você quer que eu fumo maconha ou chupa o seu pau? A gente tava tipo... Meio que numa área que tava todo mundo... Aí ele chegou pra mim e falou assim... Tiago... Eu falei... Fala aí Afonso... Aí ele falou... Mano... Eu queria fumar maconha... Aí tipo assim... Por fora eu mantei mal postura... Mas por dentro eu tava... Eu falei... Só pra dar um contexto... Porque ele falava nunca... Hoje é festa... Aí eu falei assim... Mano... Pra não ficar na frente de todo mundo... O que eu pensei... Na hora que ele fumar... Vai ficar todo mundo olhando... Aí eu falei... Vamos lá na sacada do meu quarto fumar... Ele falou... Que que é isso? Então ó... Aí eu fumei com o Tiago... Com o Tiago eu fumei umas duas vezes... Aí ele falou do bagulho de transar... Aí eu fumei com a mina... Eu falei nada... Falou pô... Mas não falou do... Você não falou no conteúdo... Olhando no olho dele... O legal é fumar e transar depois... Ficar mais sensível... Não sei o que... Fica sensibilão... Aí eu fui transar... Ah... Não... Não senti nada... Não achou... As outras vezes... Que eu fumei com ele... Não bateu... Que na minha cabeça eu ia ficar chapado... Ia ter umas ideias... Não sei o que... Nada... Na primeira vez eu comi oito manga lá... Mas é porque eu gosto de manga... Ficou chapado e falou... Não tô chapado não... Oito manga... É doce... Mas é o gosto de manga... Porra... Meu gosto de manga... Eu gosto de manga... Eu tô trazendo fio dental pra ele... Falei... Viado... Tá tudo fugindo de manga... Eu gosto de manga... Como é que tu não tá chapado... A fome do caderno... Eu tô mordendo... Mordendo os braços... Ele... Leite com manga mata mesmo... Eu falei... Mano... Não é pra... Não é pra... Isso... Mas tipo... É chapado que eu achei que ia ficar... Não fiquei... Aí eu fumei... Então duas com você... Uma com a Mina... E aí uma com o Bart... Que é o nosso... Obrigado... Bá né meu... Bá né meu... Bá de gureira... Bá de gureira... Bá de gureira... Muito legal... Tri... Fumando nenhuma... Fumando nenhuma... Aí eu... Eu fumei lá com ele... E essa daí eu fiquei... Eu não sei o que... Eu fiquei só... Muito sonolento... Mas também... Isso... Aí quando... Eu contei seis aí viu... Não... Foi quatro... E aí a quinta foi o seguinte... Agora a gente teve a confraternização dos quatro amigos... O Thiago tava... Lá bolando... Mano... Fala alguma coisa... Fala alguma coisa... Você deixa ele falar... Você não fala nada... Mas ele tem razão... Fala alguma coisa... Porque quando você vem... Ai pinga... Deixa eu fumar o tchê-tchê... Não faço não... Eu não fico não... Não vem me queimar não... Seis... Fumei seis... Agora eu lembrei... Lembrei de mais um... Eu não fumo não... Que a gente fumou em Portugal... Que o Márcio... O Márcio... O Di bateu uma bad... O Di chorou pra caralho... Sério... Bateu bad... Pai... Ele chegou pra mim... A filha dele é a Alicia né... Ele chegou pra mim e tipo assim... Ele fumou pra caralho... E aí teve uma hora... Que ele tava suando frio... O Alex tava puto pra caralho... E aí o Di tava tão louco de maconha... Que ele... Cara... Eu não tô acreditando... Eu vi a mensagem... Eu falei... Mano... Acho que eu tô muito doido... Ele falou assim... Cuida da Alicia pra mim... Caralho... Ele falou... Eu tô indo embora... Mano... Mano... Você só tá só chapado... E eu não consegui... Pelo amor de Deus... Cara... Gente... O Afonso não parou de rir... Não, não... Eu tava assim... Aí ó... Ele fala sobre isso... Ele fala sobre isso... Porra que foda... Quem assistiu esse especial... Tem a história... A versão dele... Tem a história eu contando... Que eu contei pra minha mãe... Que eu fumei maconha pela primeira vez... E eu descobri que minha mãe... Já tinha fumado maconha... Então... Não, não... Sazono... Ela fumou antes... Ela fumou... E aí eu... Ah... Fumei então seis vezes... Que a gente fumou essa daí... Ah tá... E aí quando eu fiz uma... Como é que faz o bagulho... Antropológico... Fiz uma experiência antropológica... Que foi... Os caras foram passar o ano novo agora... De 22 pra 23... Tudo lá na praia... Aí eu falei pro Thiago... Deixar dois cigarros de maconha comigo... Não foi? Pedi pra ele... Falei... Mas pega da boa... Da que você tiver aí... Não é orégano... Não, não quero orégano não... Aí eu falei... Por quê? Minha cabeça é... Eu vou fumar... Em casa... Sozinho, controlado... É... Porque eu quero usar droga... Em ambiente controlado... Pra ver onde eles afetam em mim... Pra eu escrever... Já fiz isso com lança perfume... Já fiz isso... Sozinho em casa... Sozinho... Sabe o que ele fez... Ele pegou um homem de madeira... Explodiu... Sangrou... Ligou pra mim... Falou esse bagulho de droga... Não é pra mim... Falei... Mano... Vai no H-Core... Tudo que eu faço errado... Eu ligo pra ele... Você ligou pra mim... Você ligou pra mim... Fazia que ele descobri... Que existe a ambulância... Pra salvar o 192... É o 192... Eu não lembro o nome... Eu não lembro dele... Tem que gostar... Em casa... E aí eu fumei em casa... Aí eu comecei a fumar... E aí tanto que ficou... Tem um... Eu fumei e meio só... Foi um experimento... Aí eu comecei a fazer isso... Olha lá... Essa vez eu chapei... Porque eu comecei a gravar o áudio... Pra depois fazer piada... Certo... Que eu queria criar... Aí fez... A mente fica chapado e... Deixa as coisas... Calma aí... Não, tava certo... Tava certo... Tava certo... Tava certinho... Diferentes... Mas é uma boa sensação... Olha o banho... Você não consegue controlar... O que você tá fazendo... Como você tá fazendo... É que era muito fácil... Olha lá... Olha o micrófone... A larica, né... E já colocando um pouco... Enquanto tá rodando... Eu fumei seis vezes... Com maconha... Eu fumei seis vezes ao todo... Mas eu não gostei da sensação não... Aí eu vi uma série... Uma série... Um documentário foda pra caralho... Que chama... Os Fungos Fantásticos... Fungos... Isso é bom pra caralho... É muito bom esse documentário... Muito bom... Muito bom... E aí é tão bom... Que dá uma vontade de comer um... Um cogumelo... Aí eu falei... Mano... Vou comer cogumelo... Aí comprei cogumelo... Vende pela internet... Diga se passar isso aí... Chega no correio... No mesmo lugar... Da onde chega os livros... Chega os cogumelos... Da onde chega a fraldinha pro bebê... Chega o cogumelo... Aí eu comprei cogumelo... Só que meu pensamento é... Mano... Não vou comer o cogumelo... Vem embaladinho a vácuo... Direitinho... Bonitinho... Falei... Eu não vou comer o cogumelo... Porque eu tenho show... Então se eu não quero me passar... É... Tem que comer num dia que eu tiver de folga... Pra não atrapalhar no meu trabalho... E atrapalha mano... Atrapalha... Então... Aí eu falei... Eu não vou comer... Aí eu fui postergando... Porque eu tava fazendo... Ano passado foi o ano que eu mais trabalhei... Tá e foi postergando... Venceu o meu cogumelo... Criou... É verdade... Venceu... Aí virou... Chimege... Sei lá... Chimege... Ele vence... Cresceu o cogumelo no meu cogumelo... Agora eu comprei a de cápsula... Aquelas marronzinhas... Tá lá ainda... Essas é as melhores... Eu tô esperando... Eu tô esperando... Essas eu sei... Cada cápsula dela é... 500 miligramas... Tá ligado... Então... Tipo... Se você toma duas... Gente... Estudo é texto... Ninguém aqui... Não... Apologia... Apologia... Isso é inventando... Duas... Duas cápsulas dessas... É uma experiência fraca... Quatro é uma experiência média... E seis cápsulas... É uma experiência forte... Seis saem do armário... Já... Já... Já tomei... Já tomei seis várias vezes... O bagulho é uma viagem... Que você tem que tomar cuidado mesmo... Não... Mas eu quero... Na verdade... Por exemplo... A maconha... Eu queria... Se me ajudasse... Sei lá... Escrever... Mas não me ajudou em nada... Pra mim não adiantou nada... E eu só fiquei babão... Não... Pra mim desenrola as ideias... A primeira vez... Pra algumas pessoas sim... Algum de vocês estava numa festa do Murilo Gan... Naquele dia que eu vim fazer aqui... Tu fumou um baseadão comigo... Depois que acabou... Não... Mas antes... A primeira vez eu tô falando... Foi um bolo de maconha... Na festa de aniversário do Murilo Gan... Que o Paulinho Serra fez... Alguém tava nessa festa? Na casa do Murilo? Cara... Aquele negócio... Eu e minha mulher comemos... Falei... Ah... Deu nada... Cara... A gente chegou na hora de dormir... A gente não parou de rir... Cara... Eu gosto... Aí foi bom pra caramba... É bom demais... Eu gosto da droga que... Será que a gente teve um dia que eu tava fumando... Agora o... A Ayahuasca não... A Ayahuasca eu não... Não... Já quero falar sobre a Ayahuasca inclusive... Teve um dia que eu tava fumando um baseado com o Paulinho... Como é que é o nome daquele lugar lá que a gente tava fazendo o show em Santos... Que é um montão de gente lá em Santos... Mendes... Cine Rocks... Mendes... Lá no Mendes... Aí a gente fomos pro banheiro... Ah lá no... Festival que é do Luiz e do Alex... Fomos pro banheiro pra gente poder fumar um baseado... Tá ligado mano... E aí eu tava... Como eu tinha chegado direto de outro trampo... Eu tava com umas roupas na... Na mochila... Pra poder trocar camiseta... Pra poder fazer o show... É... Ser quinto... Tá ligado mano... Porque eu tava vindo de um outro trampo... E aí eu acho engraçado esse bagulho que o Paulinho falou... Que ele tava fumando baseado... Olha como é que a cabeça do chapado é... Eu tirei a camisa pra colocar a outra camisa... E ele falou... Mano... Ia ser do caralho se você tivesse uma marcona de cesárea... Tá ligado? Eu falei o que? Ele... Mano... Primeiro homem que fez cesárea... Eu descobri agora... Ia ser demais meu irmão... Se tu tivesse uma cesárea... Caralho que que é isso? Porra Paulinho... Eu sou o primeiro cara que dei luz a um maluco... Cara... Meu filho tem sete anos... Eu que dei a luz... Eu mesmo que coloquei... Eu mesmo que tirei... Cara de lança... Eu nunca usei lança sabia? Eu nunca usei lança... Na pandemia... É viciante cara... Na pandemia... Eu peguei um litrinho... De lança? Não é pra tomar... Ô Márcio... Não é pra tomar que nem vodka lança não... Calma filha... Você não deixou falar... Eu não te liguei dessa vez... Aí tá... Puta... Falando de droga... Falando em lança... A gente falando só de coisas proibidas aqui... Chegou bem na hora certa hein... Falando em lança... Eu fumei... Eu comi brownie de maconha com a minha mulher... E a mãe dele é assim... Aê... Acabou de falar... Olha que maneiro... Tudo bem? Tudo bem? Valeu... Eu lembro de ter visto seus pais são santos... O Vilela já tá terminando já... Aí ele já vai... Ele já vai lá... Tá bom... Tá bom... Tá ótimo... Tá bom... Cara... Pera só ela sair... Só um minutinho... Tô brincando... Pode falar... Essa velha já usou muita droga... Essa velha já usou muita droga... Olha a carinha dela... Olha o olho... Dona Iraides... A senhora já fumava um baseado quando a senhora era mãe? Nunca fumou? Nunca! Só na igreja... Nunca na vida! Só igreja! Um são o tempo todo um são... E você quer... A pergunta é... Você quer? Você quer? Se quiser ó... Sabe... Ah... Ela demorou tempinho pra responder... Sabe quem já fumou... Que se a senhora... Professora... Professora do que? Não... Porra... Português... Tiago... Tiago... Obrigado... Obrigado... Vai dar aula... Ela vai dar aula... Bebe aí mãe... De manhã... Dá um corte... Bebe aí mãe... Não... Bebe aqui é tranquilo... Olha lá... Olha lá... Sabe o que que eu gosto de... Sabe o que que eu... Docinho... Mas dá... Vira... Vira... Vai bota mais uma mãe... Vai bota mais uma mãe... Vai bota mais uma... Eu gosto muito... Eu gosto muito de velho... Que você não precisa se sentir... Toma... Não... Toma... Toma... Saia da idade que com 8 anos... Os tios já davam uma bebida... Toma com o tio... Não era? Caralho... Passou no mal... Ah... Eu lembro... Não tinha nem 5 anos de idade... É... Molhava a chupeta... Não... Eu tô e você... Ô mãe... A gente tá ao vivo... Ela lembra... Sua mãe é bonitona... Você acha? Ela é bonita... É... Eu acho que é... Ela tava com o sorriso verdadeiro... É... Isso aí é... Ih, meteu dois tapinhas na minha casa... É a bebida, velho... Ela meteu aqui... Caralho... Ela bebeu um golinho... Já tá achando o Thiago bonito... Já tá achando... Ó, ó, ó... Já tá... Você sabe que eu te amo, né? Ela bebeu um golinho... É... Você sabe que eu te amo... Cara, o Ventura... Caralho... O Ventura bebendo é que nem eu fumando... Eu não sei fumar... E ele derruba tudo... Derruba tudo aqui... Cara, o do Lança... Ô, Vilela... Eu... Você comprou um litro, mas ele dissolve... Comprei um litrinho... Certo... Aí os caras falaram... Põe na latinha... No ano novo... No ano novo não... Na pandemia... Põe na latinha... Falou mole pra caralho... Põe na latinha... Aí põe na latinha e tal... E joga dentro da latinha... E aí é legal deixar a tampinha da latinha lá... Aquele negocinho lá... Que a galera junta pra... Sim, o lacrezinho... Jogar lá dentro... Pra você saber se acabou ou não... Porque quando faz muito barulho é que acabou... Você tem que pôr mais... Aí tal... Joguei lá... Não sabe quando jogar... E joguei pouco... Meio litrinho... Aí os caras falam... A ponta da latinha... Mas piada, né? Piada... Pera aí que o maluco tá dando... Calma aí... O cara tá dando um tutorial... É então... Eu tô preocupado... Por isso que eu tô falando... Piada, né? Piada, piada... A Polícia Federal... Pessoal, nesse show... No episódio de amanhã a gente vai ensinar você direitinho... A esticar uma carreira de cocaína... Exato... Não deixe de consumir o nosso conteúdo... E na outra semana... Coquetel Molotói... Não deixe de assistir... E você que não sabe como fazer... Heroína... Um cachimbinho de crack... A gente vai ensinar... Você só vai precisar de uma caneta bica e duas latinhas... Então... A piada do... E o isqueiro... A piada do Márcio... É uma piada, gente... Vamos lá... A piada... Texto, texto... Vai... Caralhão... Conta só o efeito, mano... É... Não precisa contar o... O manual do mundo... Exato... O manual do mundo drogado... Tem... A primeira puxada que eu dei... Pô, tô muito sujo, cara... Não é possível que... Não é possível que desse copo desse tamanho... Você derrubou tudo isso... Olha o tamanho do copo... Parece a toca do perna longa, né... O maluco tá parecendo fusca de palhaça... Aí... Continua, meu irmão... A primeira puxada que eu dei... Eu falei... Caralho, como tem gente passando mal aqui no meu prédio... Na rua tá muita gente passando mal... Incêndio, alguma coisa... Porque é um barulho de ambulância aqui... Se tu ouve, meu irmão... É... Eu só usei uma vez, mas eu usei uma vez também... Mas sem querer... Sem querer... Sem querer porque eu vejo uma gostosa na minha direção... Lá na... Nós tava no Jurerê... Jurerê não... Praia do Rosa... Praia do Rosa... Santa Catarina... Onde só tinha uma pessoa linda... E eu e o Thiago... E nós... E aí... E aí... Eles até achavam assim... Caralho, deixaram entrar... Saiu do mar... Saiu do mar... Aí tamo... Aí tô eu... O maluco já tava muito louco em algum lugar... Bebendo e já tinham fumado... Fumadinho, fumadinho... Só eu que não bebo e não fumo com a cara de... Nada a ver... Me deixaram... Aí eu tô assim... Vem uma mina muito gostosa na minha direção... Um anjo... Ele veio assim na minha direção... Aí olhou pra mim e sorriu... Eu sorri de volta, né? Porque eu sou educado... Ela me deu a latinha... Uma latinha de Red Bull... Como é que pode Red Bull ser tão gostoso? Aí ela me deu a latinha assim... E falou... E ela fez o negocinho e fez assim... E aí eu sorri... E sorriu e eu sorri de novo... Que o Lança deixou sorridente... Ela fez assim... Quer? Aí eu falei... Quero... Mas na minha cabeça era Red Bull... Red Bull, claro... E eu fiz assim... Quando eu fiz assim... Fez... O cérebro vai tipo uma... Ele dá uma subida muito rápido... É, cara... Mas é assim, ó... É muito rápido... Aí, ó... Caralho... É o sobre... É o sobre, hein... E é o sobre... O senhor tem muitos filhos... Pega um pano... Pega um pano... Muitos filhos ele tem... Eu sou o quê? Eu sou o dele... Eu sou o dele... Só falar de falar de droga... Você também... Pega um pano... Pega um pano pro pai... Aí tá... Pera direito... Faz o bagulho... Eu não sabia... Ele vai pegar um paninho... Caralho... E pensar que o Dória já sentou aqui pra falar coisa séria... Ou seja... Nada a ver você trazer o Dória... Aí o... Deixa eu te deixar aqui... Ele falou do Dória... Por que o Dória, né? A gente tá bagunçando tudo... Ô... E ele que ia dar baguncinha... Aí a mina... Aí eu fiz... Eu nunca tinha usado nada de lança... Então... Lança de droga nenhuma, né... Diga-se de passagem... Aí eu fiz assim... Feito tudo... Minha cabeça... Aí eu fiz assim... Que porra é ela... Que porra é essa? Ela falou lança... E eu taquei a latinha dela... Eu juro... Não tô inventando esse tempo... Um vídeo mais famoso... Meu... 2016... Eu falo isso... Então tá bom... É... Ó... Lau... Joguei... Eu... Mano... A mina virou o diabo comigo... Você é retardado... Por que que você fez isso? Eu falei... Você falou pra lançar... Aí ela falou... É lança de droga... Eu falei... Você tá me dando droga... A mina saiu puta... E eu fiquei só eu... Só um resquíciozinho... Um fade out... Os caras falam que dá uma acelerada mesmo, né... Meu irmão... Mas foi muito rápido... E fala... Então... O Ayahuasca eu quero pedir cuidado, mano... Pra as pessoas tomarem um pouco mais de cuidado... É... Na verdade... Não é tomar cuidado... É não usar só, mano... Não... Porque tem... Eu fui com aquele comediante lá que... Era o Renan... Rabin... Rabin... Ah... O Renan Fraia... Renan Fraia... Foi com ele... Filmou... Tem os seus vídeos que estão... É ele, pô... Malabares... Malabares... Ele... Ele... Ele consagrava... Não sei como chama, né... Mas ele consagrava... Fala meu consagrado... Eles faziam lá nas tribos do Ayahuasca... Ele fala... Fala meu consagrado... Fala meu consagrado... Mas você não... Não foi... Não... O Ayahuasca... Já tomei muita droga... Tá ligado... Já usei bastante droga... Mas o Ayahuasca ainda não... Não colei... Tá ligado... Ó... Eu fui... Bebida... Maconha... Bala... Doce... Porque eu nunca sei se as coisas é a mesma coisa... Bala... Doce... Gota... Eu já usei... Cogumelo... Eu só usei maconha e lança sem querer... É... Uma parada que eu tenho um pouco de curiosidade... É um vídeo que eu vi muito doido... Dos caras que tomam aquela... Rapé... Sabe aquele bagulho do sapo? É rapé... Não é rapé? É do sapo? Que é uma agulhada assim... Que você toma meio doido... Não, rapé aqui... Aqui, rapé aqui... Não, rapé tu dá um talho... O Poixá fez até ao vivo... Com o Richard Rasmussen... Exato... Esse daí do sapo... Eu falei também do Richard... A gente faz essa parada aí... Ó... Eu queria só falar que eu usei todas essas aí... E a única que eu recomendo... E chá de fita... Lembra do chá de fita? O Marquinho ficou doido e não voltou... Teve um dia que eu cheguei... O que? Eu vou botar na minha rua também... O Marquinho... O Marquinho lá da minha rua... A galera dizem... Eu não sei, tá gente? Por favor, não faça ideia... Mas a galera fala que o Marquinho tomou chá de fita e não voltou... Não rebobinou... Que ele anda com o Marque Flecha, cara... Imagina... Você tá zoando... Imagina, Marcio... Tu passa e ele fala... O que que foi? Ei, tá doido? E aí, tipo assim... Na cabeça dele dele tá acontecendo muita coisa... Tipo uma guerra... Aí o dia que ele tava usando... Ele tava... Que lá não tá bom... Tem uma pracinha, né? Na parte da minha casa... E aí quando dá, tipo... As 18 horas... O Poix liga automático... Nossa, na cabeça do Marquinho foi um... Um evento, né? Tipo assim, mano... Até hoje ele não levou legal, tá ligado, mano? Acendeu a luz e ele falou... Que que foi? Eu que te fiz! Olha isso... Ele fez a luz... Caralho... Então ele passou... O chá de fita é um pedido, né? Não, mas tem o... Então ele já pega a fita de... Mas hoje em dia não tem mais fita também... Fita de videocassete, né? Antiga... É você fazer um chá daquilo e você tomar... Chá de pendrive também... A pendrive já tá ultrapassada... Chá de quê? Chá de pendrive... Os caras tão fumando iPod, né? Ah, é isso? Tão fumando um pendrive... Mas tomava chá de fita... Ué? Que que é isso aí? Esse daqui não, é canetinha... Mas parece esse daqui... Você nunca viu esses bagulhos que as pessoas ficam fumando... Parece que tá fumando um pendrive? Ah, isso aí é canetinha? Isso aí é canetinha, é canetinha mesmo... Eu jurei que era que você ia dar para... Eu metei ele aqui, ó... Eu jurei para você que era... É, parecido... Aqui, eu jurei que era... Cara, o... Na moca lá tem o Pilito... Pilito... Fumou chá de lírio... Para de lírio... Pilito... Tô falando sério... Para com essa porra... Pilito chamou... É... Cara, perdão... Chá de lírio... Ele tomou um litro, né? Para tomar uma caneca só... Quem tomou? O Pilito... Aí ele passa... Pilito, né? Aí ele passa de longboard descendo a roda moca... Mas com longboard? Longboard descendo a roda moca... Mas ele tem? Aí ele fala que ele descobriu o Brasil... É uns bagulhos bem engraçados, assim... Eu acho muito bom... Para mim, os drogados que... Que se passou então num outro planeta... É muito engraçado... É muito engraçado... Esse são os verdadeiros... Deve ser triste para a família... Porra, mamãe que está sofrendo em algum lugar... Mas para nós é muito entretenimento... É muito bom, pô... O Slow da minha rua... Slow? É, o câmera lenta, né? Ele faz o malabar sem bolinha... Mano... Isso é muito bom, cara... Mas quando você era moleque... Sempre tinha uns malucos desses no seu bairro... Sempre tinha um pelo menos... Eu tinha mal medo de virar eles, tá? Você parou para pensar que esses caras... O Lilito... O Slow... O Marquinho... Ele já foi tipo umas pessoas... Uma criança e não sei o que... Não! Moleque... O Marquinho... Tipo assim, eu sou de 1989... Na época eu tinha uns 10 anos ali, em 99... Era muito comum as pessoas andarem de patins... E ir para cima... Tipo assim, de 10, 15 pessoas andando de patins... Andando de bike... E ali, tá bom... O Marquinho... Ele tinha um rollerblade naquela época... Que era um patins pica... Maneiro... Rodinha de gel... E era o cara que passava na rampa lá da minha rua assim, ó... E caía de costas... E descia de novo... Andando e descia, tá ligado? Nossa... E ele era mó preza... As meninas todas ficavam com ele... Corta a cena... O Marquinho tá doidaraço, pô... Doidaraço... Doidaraçaço... Entendeu? E era tipo assim... Ele era pica... Tudo que a gente falou aqui, na verdade... A gente tava falando aí... Esse tutorial de droga falando... É pra chegar nesse momento e falar... Gente, não usa... Você vai virar o Marquinho... Você vai virar o... Cuidado... Na moca tem mais um... Na moca tem dois, né? Tem mais dois... Comédia... Acessa o especial do quadramigos.com... Que tem o especial gravado lá no MBH... No Sesc Paladio... Ah, tem um trailer, né? Um foda pá caralho... Vamos soltar o trailer? Solta o trailer... Enquanto ele prepara... Aí só fala que a Monja Coen veio aqui, cara... Já viu a história dela? Muito boa... Mano... Ela experimentou... Assiste aqui... O seu dela deve ter... Ela deve ter contado bastante... Eu assisti o dela com o Taz... Porra... O Lá, o Provocações dela com o Taz... Mas você viu o que perguntaram? E o vivo dela... Ela é muito brava... Mas perguntaram no chat assim... O que os monges acham do sexo? Ela falou assim... É bom... É do que? Do que acham do que? É do que os monges acham do sexo... Ela falou assim... É bom... Nossa, imagina... Ela é muito foda... Ela é muito foda... É... Cara, eu sou carequinha... Se alguém estiver transando comigo... Me dá um tapa na cabeça... Tipo assim... Vai machucar a mão da pessoa... Acho que eu... É o que? Vai machucar a mão da pessoa... Você nunca... Vai, fala a verdade... Você nunca teve aqui... A pessoa perde a mão... Fui chupando a mina... A mina do nada... Fiz filha da puta... Se uma mina me dá um tapa na minha cabeça... Eu acho que tipo... Eu tenho que parar pra falar um arranjadão pra ela... Fala assim... Na moral, mano... Se dá um tapa no meu cabeção... E ela assim... Foi mal... Já aconteceu... Me poguei... Me poguei... Já aconteceu de uma mina... Me passei... Me passei... Dá um tapa na minha cara... Que parecia começo de briga... Ah não... Tapa na cara... Não... Tapa na cara do nada... Eu também parei... Eu já tomei um tapa na cara... Que a mina puxou... Aqui ó... Do queixo... Vapo... Pegou todo em bala... Que mais? Will Smith assim? Caralho... Se fosse o Will Smith... Eu sabia até o que falar depois... Mas ela me deu um tapa... Que eu falei assim... Mano... É... Eu... Vamos embora? Gosto disso não... Gosto disso não... Aí ela falou... O que? Falei... Queria ir no banheiro... Aí levantei... Ela falou... Posso te ajudar? Falei... Liga pro Felipinho amigo meu... Pra ele me buscar... Que eu tô meio constrangido... Tá muito mal... Não, não... Eu também já tomei na cara... Eu já tomei na cara... Aí falei também... Eu não gosto não... Ela falou... Mas gosta de bater... Falei... Mas você gosta de apoiar... Aí eu já tava na discussão... Teve uma que ela falou... Pra eu cuspir nela... Eu não queria... Porque Deus o vive... Aí é falta de respeito... Mas você cuspir onde? Aí ela falou... Pra cuspir na boca... Falou... Cuspir na cara... Aí ela... Aí eu... Ela falou... Gospi... Eu falei... Não, não vou cuspir... Ela falou... Cospe eu filha de uma puta... Aí eu... Quando veio o catarrão... Ela se arrependeu... Aí meu irmão... Não... Ela gostou... Eu tudo cuspir nela... Ela cuspiu em mim... Eu cuspir nela de novo... Porque eu fiquei com raiva... Porque não era pra ter cuspida em mim... Eu não gosto de cuspida... E eu trago de novo nela... E ela... Trago de novo... Parecia duas lhamas... Fudendo... Não... Eu falei... Mas eles estão na fazenda... Eles estão transando na fazenda... Parecia duas lhamas... Fudendo... Não... Várias coisas... A mina pediu... Pôr mijar nela... Tem que comer... Coisa diferente... Tem que combinar... Mijar é foda... Mijar pediu... Mijimim... A mina fez... Mijimim... Falei... Tá falando japonês essa porra... Ela falou... Mijimim... Falei japonês pra alguma posição... Pra alguma coisa... Mijimim... 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 Aí eu falei... Puta que pariu... Não vou mijar... Porque tava primeiro... Tava no meu colchão... Sem vontade... Não... Tava no meu colchão... Ah não... Pior ainda... Aí vai ter que virar o colchão... Colocar no sol... Não me ajuda a colocar no sol... Aí eu não mijei... Não consegui mijar não... Ah não... Mijar eu acho que eu só mijo na ducha... E eu tenho o problema que é o seguinte... Nem na ducha... Vou tomar uma ducha... Ela quer que eu não mijar... Não... Eu tenho o problema de bexiga tímida... Que eu não consigo mijar... No mictório... Conta as pessoas do lado... Você não consegue? Se tiver... Eu tenho que ficar fingindo... Eu tenho que ficar forçando... Ou apertando... O bagulho da descarga... Pra ficar fazendo o barulho do negócio... E aí meu cérebro entender... Que eu tenho que mijar... Porque senão eu fico tipo um tempão... Às vezes eu não consigo mijar... E eu aperto o negócio e saio... É... Isso aí é tudo uma terapia resolva... Cara... Se eu vou num consultório... O cara chega pra mim e fala... Você tem bexiga tímida... Eu falei... Você não vai contar pra ninguém um bagulho desse... Eu não quero que ninguém saiba... O que eu tenho bexiga tímida... Tá ligado? É muito sensível, cara... Ai, minha bexiga tímida... O Márcio... Ele tem uma bexiga tímida também... Mas o cu é... Mas o cu não tem nada... Ele faz uma amizade fácil... Mas o cu não pode ver um pau... Que vai ser... Mano... Tem gente aqui o Márcio... Tem gente aqui o Márcio... O que faz a amizade... O Márcio... Ele gosta muito de punheta coletiva... Tá ligado? O quê? O quê? Ele gosta... Como assim, velho? Que horas? Alex, ele não vinha propando... Ele vinha propando várias... Vamos só ver o... Ah, é? Obrigado, Afonso... Fica o tímido aí... Depois eu vou contar pra vocês... Depois eu vou contar pra vocês... Depois eu vou contar pra vocês... O caminhão da alegria... Que ele gosta de fazer... Caminhão da alegria... Toca aí, Lenin... E o que vocês falam, Lenin... Não, é um trechinho de beijos... Só comentários e risadas... Caralho, tô bebendo de beijos... Ah, Luiz, aqui é de alguém... Achei engraçada aí a boca real... Não, mas... Por nome, quatro amigos... A única coisa real é o quadro... Vou me enganar, a piada do... O pão de leite eu vou fazendo aqui... Pode fazer, pode fazer... Pode fazer, pode fazer... Eu vou falar na bala... Perdi a fé no seu nome... Eu vou falar que eu errei o nome... Você vai falar... É Caminhão do Brasil... Não, é o trem da alegria... Ah, tá... A gente vai ir primeiro... 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 Tá, tá... Tá, tá... Tá, tá... Tá, tá... Todo podcast... Agora eu tenho uma história... Eu vou falar que você... É... É... Coloca o link no... No chat... Tem como, né? Tem um QR Code... Ah, melhor, melhor... Mas coloca também no... No link... Porque os caras clicar direto... Você tem o link? Sim, pessoal, link... Você, pessoal... Você, pessoal... Aí, voltou Aí, fechou Tamo aqui de volta, né? Já voltamos? Vamos lá, qual que é a história? Antes de falar da história, eu queria olhar pra vocês E falar, aí mano, dá uma atenção nesse nosso especial Aí, gastamos uma prata pra poder Fazer um bagulho pra vocês, que nem vocês assistem no streaming Tipo, Netflix, HBO Prime Video, tá ligado? Esses bagulho Pois bem, ao invés de a gente estar Hospedado no streaming, a gente fez o nosso Lá no Vimeo, tá ligado, mano? Que é uma plataforma nossa Que a gente não precisa se associar com ninguém Então a gente fez um conteúdo completamente Exclusivo e inédito pra vocês Que acompanhou a gente na fila de piadas E a porra toda, então se você puder entrar no bagulho Clica aí, especial4amigos.com A gente tem um custo lá Que é somente pra gente conseguir recuperar o dinheiro Que a gente fez pra vocês A gente tá investindo nessa plataforma porque A gente quer fazer conteúdo original pra que a gente tenha Um retorno também Quem tá vendo depois da live Tá vendo gravado, a gente vai ter o link na descrição Ah, pronto, tem na descrição Então ajuda a gente pra caralho Clica aí e dá um Fortaleza Vai lá assistir, na moral Reúne a sua família Faz uma pipoca e assiste Sentindo a febre de quanto a aceitação É uma plataforma muito fácil de acessar Mas facilitamos o máximo Porque a gente sabe que Todo mundo que vai comprar na internet Tem um pouco de pé atrás De colocar dados Mas ainda assim Qualquer empecilho que a pessoa tiver Ela desiste de comprar Então eu acho que a gente tem que facilitar também Porque as pessoas têm acesso a muitas coisas De uma maneira fácil Então a gente facilitou No acesso E aí tem pix, boleto Cartão E só Paypal Dez reais Dez reais, mano Dez reais Coloca no churrasco Coloca a galera Você vai escutar muita história boa Ah, mas Afonso É dez reais que eu pago Aí eu tenho que ficar o ano todo pagando Não, é uma vez É uma vez Você pagou Assistiu Quarenta e oito horas Você tem quarenta e oito horas pra assistir Quantas vezes você quiser Reúne a galera, mano Na moral Então comprou Você tem ali quarenta e oito horas pra assistir Depois que começou a assistir pela primeira vez É igual comprar telecine É, caralho Google Play, etc Da hora demais Enfim, o Vilela E tem QR Code também E você, você tá fazendo stand-up ainda, Vilela? Só de final de semana Mas você ainda tá fazendo Sábado e domingo Mas chegou a parar Você faz onde? Parei, parei E vou voltar agora no... Pô, não vou fazer propaganda Provaganda de vocês Faz, caralho Tá doido? Não, mas eu vou voltar no Renaissance Uma temporadinha Ah, só o stand-up Só stand-up Mas você tá falando de coisas do podcast, né? Tá falando de coisas que aconteceram aqui Pelo amor de Deus Tem que falar, Vilela Mas é que eu tenho que gravar meu show anterior Eu não gravei ainda Tá, tá, tá Então precisa fazer Só as etapas, né, Alfonso? Você tá ligado Só as etapas Não dá pra atropelar Mas aí você vai fazer o stand-up e no final o quê? No final eu entrevisto desconhecidos Pessoas da plateia Ah, que legal Já fizemos dois aí no canal já Só com pessoas desconhecidas A gente pega, sei lá, cinco shows E junta 20 minutinhos, 10 minutinhos de cada um E faz um episódio sobre isso Pô, apareceu pra mim fazia tempo que o Algoritmo não entregava coisa de corte seu Que é você entrevistando uma mina falando sobre os negócios da... Que foi agora de Israel Que você foi até num teatro bonito pra caramba Ficou um cenário legal Nossa, que bate-papo maneiro Puta, muito legal E eu vou fazer mais isso Formativo pra caralho Ela é inteligente Eu vou pedir ajuda de vocês depois E do Alex Puta, não vou conseguir ajudar Do Alex Fazer lá em Portugal Fazer uma temporadinha lá em Portugal Intervistar uma galera de lá, entendeu? Ah, legal demais Me indicar o pessoal Toma cuidado com as palavras lá porque... O quê, por exemplo? Tipo, porra recheada Porra recheada é churros Então imagina, o cara me ofereceu porra recheada Tem sopa de grelho Sopa de grelho Que é de couve Tem que tomar cuidado Já foi várias vezes Sim, tem punheta O negócio de bacalhau lá é... Punheta de bacalhau Punheta de bacalhau Que é ovo, bacalhau, hambúrguer Aí eu falei, por que punheta de bacalhau? Pois, nós preparamos os punhos Exato A melhor história de lá pra entender a cabeça de português É, fui pagar com... Primeira vez que fui lá Fui pagar com cartão de crédito O cara falou, desculpa Nós não aceitamos cartão de crédito Falei, porra, mas não tem nenhum lugar aqui Avisando que vocês não aceitam Falei, pois não tem nenhum dizendo que aceita Do caralho, fala aí Muito bom O cara falou... Eles são literais Literais Eu gosto disso Maravilha, mas não tem nenhum dizendo que... Eu gosto de... Tipo, ônibus é alto o carro É Que é ótimo Porque é um carro que anda por você Telemóvel Ele é mais alto A pimenta chama picante Porque é muito melhor, pô Entrega, ele entrega Pica é injeção, né? Injeção, é Filho é bicha Que nem, por exemplo, tem um dia que eu tava... Eu queria comprar um bagulho pra tosse Aí eu fui na farmácia Aí eu não tava encontrando a farmácia Parei um cara e falei Oi, com licença Por favor Aqui nesse bairro tem farmácia? Ele falou tem E foi embora sem falar onde era Porque eu perguntei se tinha, não... Onde era, entendeu? É literal É literal demais Tem farmácia aqui? Ele falou tem E foi embora E eu falei, caralho E ele não mentiu Me fala onde é que tem, pô Você precisa pedir pra três pessoas Não, você tem que dizer Você vai comprar Você tá numa loja Eu tava numa loja de lembrancinha Eu falei... É... Quanto é isso daqui? Ela falou tanto É... Eu coloquei o dinheiro lá E ela ficou me olhando Tem que falar Eu quero levar Tipo, não é aqui que você fala Entendi É, mas é porque a gente já tá mais Acelerar Quando você tem 220 milhões de pessoas no país Não dá tempo pra você ser literal Exato Você tem que ser já acelerado Eu lembro que quando eu fui A primeira vez Eu fui entrar Eu... A gente tava... Eu acho que era no Oceanário O nosso hotel Era um pouco pra frente A gente tinha andado o dia todo Aí eu entrei A gente entrou no táxi É... Eu, a Ju, o Gui Preto A gente entrou no táxi É... Falamos A gente vai aqui Tal lugar Ele falou Mas é ali na frente Aí a gente falou É... É... Aí ele falou Dá pra ir a pé Aí a gente falou Dá, dá pra ir a pé Dá pra ir a pé até Pra China Ainda bem que a Su não tava É... Aí ele falou Mas é aqui pertinho Aí eu falei Sim, mas a gente quer ir de táxi A gente tá cansado Vai de táxi Que dá pra ir de a pé O cara... O cara não gostava de trabalhar O que que era Mas... Eu não tava entendendo É muito bom Mas é muito bom isso Ele achou injusto, pô Ele falou Não, eu vou roubar vocês É a gente... Durex é camisinha, né? Durex é camisinha É... Mas você tem durex? Durex Eu falo uma piada do Durex Do Alex, cara E, cara Depois que falaram assim Cara, entra muito essa piada Porque Durex é camisinha lá Ah, ah E aí ficava muito alto Porque eu falava Cara, tão rindo muito mais Que no Brasil isso aqui Não, mas o... A gente começou lá Ano passado a gente foi Com quatro amigos E aí fez pra... Sei lá, vamos colocar um número Nove mil pessoas Na turnê total Deu nove mil pessoas Onze Esse ano... Não é ano passado? Ah, não Não, tô falando do ano passado Foi tipo nove E esse ano já subiu pra mais Foi pra quase quatorze mil pessoas Então tem tido uma crescente De consumo de conteúdo nosso Do Quatro Amigos E todo tipo de comédia Eles consomem, gostam Muito foda, pô Muito foda você saber Fazer um pra lá A gente tá com uma ideia De fazer um lá Que eu não sei nem se eu posso falar disso Tá Mas fazer um Te apresento o meu amigo De Portugal Porra Então apresentar os comediantes de lá É, a gente vai fazer isso Pô, ideiaça Porque nós vamos pegar os comediantes de lá Vai apresentar pra galera aqui A galera... Me avisa quando vocês forem De repente eu vou junto E já entrevisto a galera lá Legal pra caralho Legal pra caralho E tem vários comediantes bons, hein mano Tem muito O Hugo Souza é um cara Que sempre tá com a gente Cobre Tem um que ele não é Ele não é de Portugal Mas tá fazendo O Mário Vemba Mas ele é bom Ele é bom demais O Mário Vemba é do Moçambique? O Mário Vemba Dele ou ele pode começar aqui? Não, isso aí é Não, isso aí Pode? Precisa, precisa dele Tá Enfim, tem sido um momento maneiro, pô E agora a gente gravou esse especial Vai gravar... Ó Alex, cadê o Alex? Oi Pode falar de maio? Ah, eu acho bom Tá Maio, nós vamos fazer aqui Não falamos em lugar nenhum Seis e sete A gente seis e sete no Vibra Hall Em São Paulo Porque a gente... Vibra Hall? Vibra Hall era o antigo... Vibra São Paulo Vibra São Paulo Onde é? Era o antigo... City Bank Hall Antigo City Bank Hall Nós vamos fazer uma gravação especial Porque em 2019 a gente gravou... 2019, né? Em 2019 nós gravamos a última fila de piadas 150 a gente fez no total E aí parou Aí parou Aí nós vamos fazer um sábado e domingo especial Fila de piadas Que é a volta da fila só pra essa gravação Então nós vamos reviver só pra gravar isso Um bagulho grande, 5 mil pessoas Dia... Seis e sete de maio Se tiver link também pra quem tá vendo depois Seis e sete de maio Já vai tá aqui no link da descrição A gente vai tá divulgando mais Talvez a gente até volte aqui pra falar sobre isso daí Tem tudo Arroba os quatro amigos tem tudo Nós vamos fazer essa gravação especial Então só vai ser aqui em São Paulo A volta da fila Nós estamos ansiosos pra caralho Escrevendo Tanto que o Marcio até perguntou Quantos temas você tem escrito? Mas eu vou ser... Tipo... São três temas São três temas E todo mundo tem que escrever sobre o mesmo tema Como era a fila se você participar com a gente? Com convidados ou sem convidados? Por hora sem convidados Por hora sem A gente tá pensando em sem convidados Por hora sem Enfim Mas... Pô, obrigado pelo espaço, hein, mano Beleza, vamos finalizar É muito foda Pô, obrigado, cara E eu... A gente nunca tinha vindo os quatro dias Infelizmente não pode vir Porque ele teve um negócio aí A gente teve que sacrificar Não, mas o dia já veio também O dia já veio quatro vezes aqui também Mas a gente nunca tinha vindo juntos É E é maneiro, pô A gente consegue render pra caralho Não, e outra... Não, e outra... A gente tá trocando ideia aqui Porque a gente não se encontra mais, né? Nunca mais, né? Mas é por causa também de trampo, né? Não, é isso que eu tô falando Vida, filho... É? Você fica aqui Tô direto aqui, eu não sei o quarto Você é preso aqui, só fica aqui, pô É... Caralho, você faz... Você vê minha mãe Minha mãe veio aqui e falou Ela veio pra te matar a saudade de você Ela nem lembrava A casa é tão grande também Que acho que ela nem... Faz tempo que ela não vê ele dentro da casa Mas você viu que ela tava doidaraça Que ela tava falando Não, vim pegar teu filho Ela tá lá em cima, caralho A véia veio aqui embaixo Doidaraça Ela tá perdida Vou pegar teu filho na escola Ele tem uma escola A escola é aqui dentro É aqui dentro É muito grande essa casa Aqui é... É muito grande É muito choque Quando eu vi minha... Na primeira entrevista aqui Você falou que ela é em casa enviada Você não teve tempo, né? É, mas final de semana... É que você já... Não, final de semana eu trabalho Tem que ser segunda até escola Cobra ao vivo Leva teu pivete lá As nossas folgas No mesmo dia da folga das putas Ou seja É a conspira 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 Falando nisso Vamos fazer um... Vamos marcar uma reunião lá no escândalo Uma jantinha Eu vou Então pronto Lá tem um yakisobinho ou não? Tem um yakisoba Tem sashimizinho Ô, Lene Você é um evangélico não praticante Você vai com a gente? Ah, eu vou Vai mesmo? Tem risoto Tem risoto Vai pra um risoto Mano, você ir no puteiro pra comer risoto É uma das melhores coisas que tem O Alê tem barba grossa de baba de camelo É Quem chupa a xandanga Ó, então especial 4 amigos Reforçando nos nossos canais oficiais Lá no YouTube já lançou o trailer Não, e comenta Quem assistiu o especial Coloca aqui nos comentários Coloca aqui Assisti, gostei Assisti, não gostei E fala quem foi o pior lá Que isso é bom Pode falar Fala pra engajar Ah, ninguém tá nem aí Ninguém liga A gente aprendeu Depois de muito hater A gente aprendeu que a gente não tá nem aí Nem aí, né Galera Não é legal quando o pessoal coloca assim Esse comediante com um monte de aspas Ah, esse comediante entre aspas Caralho Será que a galera dos haters já entenderam que eles perderam a força? Perderam pra caralho Tipo assim, impressionante como que ninguém tá nem aí pra hater mais O Afonso Ninguém tá nem aí pra hater O cara entra no nosso vídeo Comenta o maior bagulho lá Caralho Ou você toma um bloco Ou você toma um testão Ou a galera te xinga tanto Não, Thiago Que os haters tão em casa assim Ah, mano, antigamente era da hora xingar os outros, mano Hoje não é mais da hora não Todo mundo bloqueia a nós, mano Tem que fazer e-mail novo O Afonso repostou uma matéria Que falaram dos especiais de comédia que tem nos streams, né? E aí? Aí tô eu, ele, tu, tá Tamo lá, todo mundo lá O Di, coitado Aí Ah, deixei, caralho Ele não veio Quando ele não veio Quando ele não veio Quando ele não veio A gente fala mal Falando em rede O clima ficou muito melhor Falando em rede Vocês tem que entender Você ia dar pra quatro amigos, pô? Fechou o novo grupo aqui, ó Anunciamos, hein? Caralho Aí eu falei Vou lá ver os comentários, né? Porque eu falei Caralho Pô, eu abri as abinhas lá, tal maneiro Vou ver os comentários O primeiro comentário Com mais curtida assim, ó É só branco e só tem uma mulher Os streamings continuam racista E machista E machista E aí, caralho Uma garalhada de gente comentando assim Aí eu achei muito engraçado Que só tem um cara falando assim mim, 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 mim cara, isso eu acho muito bom os comentários, acaba com os comentários é, comenta e briga entre eles, cara tá tudo bem, pô, tá tudo certo, calma não, e nem era, não era só era uma matéria do não, é tudo pra maratonar é um desses Instagram de cultura pop eu sigo todos eles, gosto muito diga-te passagem eu vejo, você tá comentando em monte, os que eu sigo também eu gosto muito, eu gosto muito ô, veio uma mina aí, só desculpa o negócio, mas depois, canal Futurices, ela veio essa semana, né, cara, é só fala de filme e série de ficção científica você sabe que a última vez que eu vim aqui a gente conversou sobre o Ray Bradbury você falou até que é o seu autor favorito pô, você tá maluco, ele já era, quando eu li o Fahrenheit 451 eu já gostei muito dele, eu sou, tipo, eu gosto de um autor eu vou muito pra, quero ler tudo dele e dele eu li tudo, tudo, todos eu também, eu sou desses todos, ele é demais, ele é o melhor você vê todos esses caras, Stephen King Crônicas Marciana todos esses caras que são de fantasia beberam tudo dele, tudo veio dele enfim, esse Tudo Pra Maratonar ele fez um negócio de 10 stream, 10 especiais pra assistir no streaming, agora durante o carnaval aí ele perguntou, como ele sabe que eu gosto muito eles perguntaram se eu queria fazer uma collab com eles aí eu falei sim, porque vai divulgar os especiais de comédia e vai chegar pra um público que talvez não conheça só que aí tem uns haters pra encher o saco sendo que não tem nada a ver, não é? os 10 melhores, não é? os 10... os 10 mais conhecidos não, são 10 sugestões que eles assistiram stream, quem que tem? tem Rodrigo Mar... além de vocês Rodrigo Marques Rodrigo Marques tem o Comediante Pelo Mundo então tá a Mel e tem um que é Lugar de Mulher onde ela quiser alguma coisa assim Lugar de Mulher é... Lugar de Mulher acho que o nome é Lugar de Mulher e aí tá Cintia Rosini Michele Machado a Bruna e a Carol e a Carol Zó deve ter mais gente tem o Felipe Neto ô broda aí... ó o climão cara mas ele já sabe pô é só ele sabe ele sabe ele sabe ele sabe não, não mas é o Whindersson tem todos aliás vai sair um domingo agora do Whindersson foi vendido como stand-up foi vendido como stand-up então, mas é que tá na tag, né? mas é o dele é mas ele é uma palestra é o monólogo é o monólogo é o monólogo o Whindersson tem o Whindersson tem dois ou três agora vai lançar um domingo pelo jeito tá maneiro pra caralho porra, quero ver deve ter o Santana o Rodrigo Santana o Rodrigo Santana tá com um especial também não é de stand-up de personagens tá tá lá e aí você tem no Globoplay tem o Márcio, o Murilo o Marcos Cirilo tem o do... o Léo Lins também tá? não, o Léo Lins tá no Globoplay no Globoplay não tem o Danine lá com uma rapaziada é o... é o Mornegro o Mornegro que é ela, o João Pimenta o Jordan Matheus e aí tem mais três pessoas lá que eu não me recordo isso, tá tudo na Globoplay também e agora vai começar e agora vai começar e fora o YouTube o que tem de gente que não sou lá o YouTube tem todo mundo que não entrou ali nós temos todos nós temos lá a Amazon vai começar a disponibilizar também especial de comédia vai vir umas cacetadas aí e o nosso especial pra vender quatro amigos link na descrição QR Code na tela e esse... e também a gente vai falar desse show aí que vocês vão gravar em... em maio? março? é maio, é maio maio, é maio 6 e 7 de maio vai tá tudo aí procura direitinho vai ser gravação especial de fila de piadas um dia... é só fila de piadas pra quem não tem noção de quem são os quatro amigos porque a gente fura a bolha aqui também você que tá assistindo assim são os caras... com certeza, muita gente não sabe a gente não pode nem ter essa prepotência não, não, nem temos muito mais gente não nos conhece do que conhece exato, exato mas quem conheceu na época da fila de piadas foi um marco pra toda a vida é o que eu ia falar a pessoa que acompanhou a fila de piadas nunca mais vai esquecer do quatro amigos os caras foram um divisor de água assim como o Danilo o Rafinha e tal foram um divisor de água eles foram um divisor de água então, cara por curiosidade vai lá joga no Google assiste que você vai curtir e pra finalizar vamos nessa história aí a história do Marcinho da punheta coletiva graças a Deus eu sempre vou embora antes nem corta pra câmera do Afonso uma parada aqui que me irrita muito tá ligado, mano? que me irrita muito deixa eu falar vamos falar das perguntas tem as perguntas a Danilo quer falar das perguntas tem as perguntas não, vou contar essa história rápida e a gente termina com as perguntas é porque assim, ó tipo assim ah, pensei que você falou das perguntas daqui só lê as perguntas a gente não vai responder a gente responde não tem problema eu sei que tiver uma muito pertinente é muito rápida mas o que eu falo pros moleques é que tipo assim é... o estudo tá bom tá ligado, mano? então eu não cresci escutando a quantidade de assuntos que os moleques os moleques falam muito de auto punheta tá ligado, mano? tipo assim, vamos supor a gente tá no... a gente tá no... na van é ele ele que puxa mais é o Padilha ou é... não, não eu não bato eu falo de punheta fala muito eu falava mais antes nossa, é muito viciado eu acho que eu tenho um negócio que é o seguinte é, mas o meu é mais restrito tá eu acho que tem que se falar de vícios é o famoso duas canhotas tem que falar de vício ambidesto famoso ambidesto bate com as duas o... eu tenho um negócio que é o seguinte é um vício é algo que a gente precisa vencer que não é levado a sério pessoas sofrem famílias são desmanteladas inclusive por causa disso daí tá? por causa de um problema que tá aqui na palma da mão tá ligado? os caras falam muito de punheta e a câmera não pegou a gente entra no bagulho o Thiago é eu sou um cara eu sou um cara eu sou um cara eu não falo não bate tanto punheta mais do que você não existe o Thiago quer se aparecer o Fafo pega muita mulher quer se aparecer ele quer falar pra jogar no meu pra diminuir a vida que dá eu não entendi a tua técnica não besta vai fala da punheta do Márcio porque a gente já não tem mais idade pra ficar nessas brincadeirinhas não tem mais idade pra ficar nessas brincadeirinhas sabe que o Denison não pega nenhuma menina feia? é mesmo? é eu sou contra a gente que não pega homem feio e mulher feia você que tá solteiro você tem que pegar o homem feio e a mulher feia claro no final do ano lá em Amoré é o universo a roda tem que girar só pra falar o tipo de pessoa que eu sou eu sei quem eu sou eu sou esse cara aqui eu sou feião eu sou feião eu sei que eu sou feião lá no final do ano em Amoré teve uma menina que falou assim pra mim virou o ano ela chegou pra mim e falou assim não tinha como eu ficar com ela tá? queria falar isso pra vocês só que ela chegou pra mim e falou assim meu eu gosto pra caramba de você e eu queria começar meu ano com a alegria de poder te dar um beijão na boca e eu olhando pra ela e falando não faz isso com você não faz isso com você e eu não consegui cara porque eu acho que a gente é Jeová tá ligado? eu beijei a mina eu acabei de beijar a mina a mina foi embora um cara tava só esperando eu acabar de beijar a mina ele pegou nos meus dois homens e falou faz isso com você não faz isso não eu gosto muito de você faz isso não você não tem que passar tá abacalhando você não tem que passar abacalhando não sai não e aí tipo assim aí como o Afonso tá falando que transe pai o Caio 4 eu acho que eu não falo muito de punheta os moleques falam muito por causa que ele o Afonso é vício o Afonso é vício o Márcio e o Di falam de punheta porque eles são admiradores eu preciso de um tratamento ou de uma longa punheta ou de alguém por favor se você mulher puder bater a punheta pro Afonso não, mas ninguém bate melhor que eu eu vou dizer pra você é a sorte que eu só gosto de bater pra mim se eu gostasse de bater pros outros eu ia abrir uma punheteria punheteria não tem paleteria escandadilha escandadilha aqui meu irmão tá maluco vai, continua conta a história o escandadilha o meu bagulho que eu já falei em outros lugares tem um escândalo tem um berreiro eu ia ser um berreiro não tem problema tem um escândalo berreiro as pessoas terminam a punheta gritaria 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 eu já falei várias vezes que o Márcio mais de todos ele é o cara eu posso tomar mais um negócio desse claro vamos viado tem show do 4 amigos tem show daqui a pouco o Márcio o Márcio é um cara que ele propõe umas paradas que eu já falei pra ele falei mano olha só o seu lado tá bom eu não tenho essas ideias tá ligado eu nunca tive essas ideias tipo teve um dia que ele chegou pra nós e falou assim vamos fazer o pão de leite aí eu falei mano o que é o pão de leite aí ele falou todo mundo se reúne em volta a um pão de forma todo mundo goza no pão o último que gozar come o pão olha ele falou no meio do rolê aí eu já falei um monte não me vim com essas ideias não gosto dessas ideias para com essa porra aí agora na última viagem nossa ele falou gente vamos fazer o treino da alegria todo mundo fica numa fila aí você fica batendo pueta por da frente tá ligado mano o último que gozar tem que gritar piui aí pessoal ele já começa gritando piui aí eu falo esse cara fica propondo essas coisas dele para essas olha para essas e mais histórias por favor assistam o especial do quatro amigos qual que é o número desse especial quinto quinto cinco horas só de especial ô Leni lê as perguntas aí eles escolhem uma para responder nós vamos saindo durante a pergunta igual subindo o crédito exato é o seguinte o Leonardo Figueiredo ele mandou aqui Ventura lembra que você colou na Vila Maria Zélia e te entreguei umas carnes defumadas comenta aí os bolinhos de caralho bom pra caralho sou fã de vocês abraço olha que foda eu lembro completamente disso a gente estava fazendo uma gravação na rua tá ligado aí passou um maluco o maluco falou assim ó aconteceu duas coisas esse dia tem umas carnes que eu queria te dar as carnes para você fazer o churrasco mano foi uma das melhores carnes que eu já comi na minha vida e no mesmo dia uma mulher viu que eu estava gravando lá aí acabou a gravação sei que você gosta de lasanha vem cá fiz uma entrei na casa da mulher comi a lasanha e a carne desse cara lembra o nome lembra o nome lembra o nome fala o nome dele Leonardo Figueiredo arroba Leo BBK eu acho que é a mão arroba Leo BBK manda pra nós umas carnes impressionantes excelentes manda pro Cota Meio manda aqui pra ginela manda por favor Leozinho esse moleque é monstro faz uma propaganda cala a boca deixa o cara trabalhar quero ver Leo BBK ele faz churrasco bom faz churrasco bom mas demora soltar a carne fica só soltando caraca eles falam você quer mostarda de leite eu falo aí moleque sai fora na minha reta aqui na tua esquerda aqui na minha reta tem um plugue anal tem sabe quem trouxe? quem? Gustavo Mendes ah ele gosta muito vai 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 acelera aí só lê só lê a Ana Subotin ela mandou um abraço pra vocês ele falou que vocês sempre ajudam lá no Graax aí tem o Davi Meira o Davi Meira ele fala assim e aí Bingão você não tá nem ligado o que aconteceu na última noite lá em Lisboa Marcinho veio com um papo de David Bora lá no meu quarto eu gosto de sua resenha o que que eu falo pra você o que que eu falo pra você você fica com essa ideia até a hora que alguém descobrir esses bagulhos aí eu falei assim mano é que meu cartão não tava funcionando aí eu falei assim ó David meu cartão não tava funcionando e o seu ele falou meu tá eu falei então vou dormir aí pô aí aí depois ele acorda e fica falando assim ó Marcio lá no meu quarto eu não entendi fiquei no corredor o que que tá acontecendo aí eu eu venho falar com você depois é o David parceiro nosso salve David a gente chama você meu irmão meu irmão aí é o seguinte o Rafa o Rafa Mas ele falou assim ó como é que faz pra abrir o show o show dos caras Rafa o que? Rafa Mas chama o Alex no Instagram chama o Alex manda vídeo do seu conteúdo meu irmão a gente assiste rapidão você vai ter 5 minutos então manda o vídeo 5 minutos aí o o Murilo Rodrigues falou aqui ó eles pensam em voltar com algum conteúdo pro YouTube como era a fila de piadas por exemplo a gente pensa assim aí quando a gente pensa no trabalho que dá a gente desiste é? a próxima pergunta a próxima pergunta a gente pensa aqui foi valeu gente quer falar alguma coisa? eu quero falar que o especial do 4amigos está no ar especial 4amigos.com quinto especial do 4amigos 68, 70 minutos de comédia eu nunca lembro 70 minutos 70 minutos 71 hora disponível disponível pra Brasil Japão, Irlanda Portugal vários outros países vários outros países que agora eu digo de cabeça eu não vou lembrar e vale frisar que estamos em 8 anos em cartaz? 8 anos 8 anos em cartaz todas as quintas-feiras se você é de São Paulo ou está vindo passear em São Paulo todas as quintas Teatro Santo Agostinho inclusive agora onde foi gravado todas as filas de piadas onde gravou todas as bancas de piadas onde a gente testou todo o material que foi para os nossos especiais estamos fazendo lá todas as quintas 8h30 da noite há 8 anos e pretendemos ficar velho fazendo stand-up lá no Santo Agostinho Santo Agostinho não enjoaram ainda irmão não enjoamos porque lá eu vou aparecer quando você não tiver de podcast vai lá ter esta piada aparece cara não, às vezes cancela aqui a gente tem nada que fazer vamos lá vai ter esta piada eu sei que você está cansado estou cansado é só chegar no palco para a gente vir ter esta piada e foda ou então só vir conversar é isso é caralho vai comer aconselho aconselho chegar cedo no Santo Agostinho todas as quintas-feiras 8h30 a gente está lá chegar cedo por que? porque no camarim já joga um pãozinho de forma no meio da galera e é o pão de leite pão de leite última gozada com o meu pão é isso pronto chega acabou? só você que chegou até o final pera um pouquinho ei caralho se você chegou até o final desse vídeo escreva nos comentários provando que você chegou até o final escreva pão de leite que a gente sabe que chegou até o final até mais valeu pratique